Vou me apresentar, eu sou Maria Tereza Vance, eu sou coordenadora aqui do Comitê Rio da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Este seminário foi organizado pelo Comitê Rio e nossos queridos deputados que estarão aqui presentes conosco para discutir a partir de uma atividade que é a Semana de Ação Mundial, que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação desenvolve todos os anos. Há 24 anos nós existimos como uma organização, um conjunto de articulação de movimentos no Brasil inteiro, que se propõe a discutir e a lutar coletivamente para garantir o direito à educação de qualidade para todos e todas. Então, esta semana, que aconteceu esse ano e em todos esses anos, tem se colocado para o debate do Plano Nacional de Educação. E, estando para findar o plano que nós estamos, que está em vigor, e junto à luta dos profissionais da educação do Estado do Rio de Janeiro, recentemente, em greve para garantir o piso nacional salarial dos profissionais, nós, em conjunto com os deputados da Assembleia Legislativa, organizamos esse seminário para discutir o financiamento da educação no Estado do Rio de Janeiro como ponto fundamental da luta no nosso Estado. Então, eu queria já chamar para a nossa mesa o deputado Flávio Serafini, a deputada Dani Balbi, para quem eu agradeço já de antemão esse empenho dos mandatos e da luta, que nós sabemos que todos aqui estão comprometidos com esta pauta. E aí nós vamos fazer o seguinte encaminhamento. Como outros deputados estão em atividades externas, estão vindo para cá, nós vamos abrir com os deputados aqui presentes e depois começamos a mesa. E, na medida que cada deputado for chegando, a gente vai chamando e vai convidando para esta fala inicial de apresentação e de questionamento ou de colocação da temática, que é o financiamento da educação. Pode ser? Então, feita essa apresentação inicial, Flávio, você quer começar? Olá, gente. Boa tarde a todas, todos e todos. Quero agradecer a campanha por essa parceria, para a gente estar organizando junto essa atividade. Quero agradecer aos nossos convidados, tantos que vão compor a mesa, quantos que vão estar aqui participando pela presença. Aos mandatos parceiros que estão junto com a gente nessa luta em defesa da escola pública. Aqui, a Escola do Legislativo, por nos receber nessa atividade. E quero destacar a importância dessa reflexão que a gente vai fazer hoje, para a gente se armar no momento que a gente está enfrentando. A gente acabou de sair de uma das greves mais difíceis da história da educação no Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro é o Estado que paga os salários mais baixos do Brasil, entre todas as redes estaduais. o governador, diante de mais de 1.500 ações individuais e de uma ação coletiva que dão ganho de causa aos profissionais de educação, resolveu fazer um decreto burlando o piso do magistério. Isso num Estado em que, por exemplo, na sua capital, que reúne quase 40% da população, a gente tem, tanto na Zona Norte quanto na Zona Oeste, uma falta crônica de escolas. Escolas que só funcionam à noite na Zona Oeste, escolas que só funcionam à noite na Zona Norte, porque o governo do Estado não tem sequer um plano para garantir o acesso à educação. Então, quando a gente está falando de financiamento, a gente está falando dos mecanismos que vão garantir o acesso aos direitos sociais. Quando a gente está falando de financiamento da educação, a gente está falando dos mecanismos que vão garantir acesso à educação. Nesse país, que é um dos mais desiguais do mundo, a falta de acesso e o sucateamento da educação pública são mecanismos permanentes da reprodução das desigualdades. A gente não tem dúvida. E aqui no Estado do Rio de Janeiro, isso também é muito evidente, num Estado em que mais de 40% da população sequer concluem a educação básica. A gente continua o tempo inteiro produzindo pessoas que não conseguem concluir a educação básica, que deveriam ser nosso público-alvo da educação de jovens e adultos. E nós continuamos vendo o sucateamento da educação de jovens e adultos e a reprodução das desigualdades no acesso à educação. Isso não é um detalhe, isso é uma questão central. E o desfinanciamento da educação é um elemento estruturante desse processo. Tanto a nível federal, o Brasil é um dos países que menos gasta com educação, tanto comparando com os países mais desenvolvidos da OCDE, quanto mesmo comparando com vizinhos nossos da América Latina, o percentual do PIB, o percentual do nosso orçamento público destinado à educação, se encontra muitas vezes entre os mais baixos. E aqui no Estado do Rio de Janeiro, a gente tem visto permanentemente o descumprimento da legislação no que diz respeito ao financiamento da educação. A gente tem tido o desrespeito ao mínimo constitucional. Recentemente, o governo do Estado fez um termo de ajuste de conduta para acertar os valores não repassados nos últimos anos e vai ter que, pelas próximas décadas, repassar cerca de 100 milhões por ano para repor o que não repassou nos últimos anos. E a gente tem um debate em aberto sobre a questão também dos royalties do petróleo que não vêm sendo repassados. Então, cito esses dois elementos, que são debates que a gente conseguiu aprofundar mais durante esse período de greve, já com a contribuição do professor Fábio, já com a contribuição da assessoria do Dias e do CEP, num processo que eu considero de um acúmulo coletivo que a gente foi elaborando, também bebendo na fonte do que o Tribunal de Contas do Estado vinha produzindo, do que o Ministério Público do Estado vinha produzindo, para a gente, de fato, tentar avançar. Eu não tenho dúvida que a gente precisa avançar muito no que diz respeito ao acesso, à qualidade, à valorização dos profissionais de educação no Estado do Rio de Janeiro. e a gente conseguir compreender melhor os mecanismos de financiamento, é fundamental para a gente se armar para essa batalha que teve, nessa greve importante, fundamental e difícil que a gente acabou de atravessar, um dos seus momentos, mas que não se esgotou ali e a gente vai continuar batalhando pela escola pública e pela valorização dos profissionais de educação. A gente não tem dúvida que essa reflexão construída conjuntamente com a campanha e com todos os atores que estão aqui vai ser parte dessa luta para a gente se armar e conseguir reverter o desfinanciamento da educação. Então, boa atividade para todos nós e que a gente consiga derrotar aqueles que vêm tirando dinheiro da escola pública para fortalecer, de fato, o acesso ao conhecimento, o acesso à educação no nosso Estado. Obrigado, gente. Obrigada, Flávio. Anuncio a deputada Dani Monteiro, que acabou de chegar, e passo para a deputada Dani Balpe. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. É com muita alegria que eu reencontro minhas e meus camaradas, colegas de movimento social, sobretudo aquelas e aqueles empenhados ferrenhamente na defesa da educação pública gratuita e de qualidade. Acho que esse momento é um momento importante, não só por conta do vulto da mobilização nacional, mas também porque, como apresentou o meu nobilíssimo colega, deputado Flávio Serafini, nós acabamos de vir de uma caminhada em defesa da educação pública aqui no Estado do Rio de Janeiro, que culminou numa greve dos profissionais de educação, reivindicando uma série de direitos que têm sido descumpridos e reivindicando, obviamente, as melhorias da educação pública gratuita, de qualidade, socialmente referenciada no Estado do Rio de Janeiro, que funcionem para o conjunto das filhas e dos filhos da classe trabalhadora, prevendo, portanto, valorização dos profissionais docentes, de toda a cadeia dos profissionais de educação, melhoria no quadro remuneratório dessas e desses profissionais, além de investimento maciço em infraestrutura. Como é sabido, o governo do Estado do Rio de Janeiro se valeu por muito tempo do regime de recuperação fiscal e das dificuldades de arrecadação de receita para suspender o investimento em educação, o que acarretou fechamento de escolas, o que acarretou também uma evasão desses filhos da classe trabalhadora, além da precarização evidente da infraestrutura do ensino público, cuja responsabilidade era da gestão do Poder Executivo Estadual. Foi por essas razões, por esse conjunto de razões que nós, profissionais de educação, entramos em greve para que pudéssemos apresentar as nossas reivindicações e colher alguns frutos. Infelizmente, por uma manobra jurídica, a greve foi considerada ilegal. Ainda assim, vale ressaltar e parabenizar o empenho, o esforço da categoria de profissionais de educação em manter a greve ativa, em manter uma mobilização de todas as categorias dos profissionais de educação e também em diálogo permanente com o corpo de centro, com os alunos e os responsáveis de alunos para fortalecer não só a mobilização, mas também o sentido da paralisação. Nós estamos em uma quadra histórica bastante complicada e eu tenho a absoluta convicção de que muitos segmentos sociais, especialmente o segmento dos profissionais de educação, são chamados, instados, convocados a participar ativa e altivamente desse momento. Nós, profissionais de educação, fomos atacados nos últimos quatro anos por conta de uma campanha de desmoralização dos profissionais de educação, especialmente dos profissionais docentes, pelo governo de Bolsonaro, um governo que tinha compromisso com o negacionismo, com o obscurantismo, um governo que tinha como uma das suas trincheiras de atuação promover uma disputa cultural e ideológica que atacava justamente a tudo aquilo que nós fazemos, que é entrar em sala de aula e garantir que as filhas e os filhos da classe trabalhadora tenham acesso à educação de qualidade. Educação também para ingresso no mercado de trabalho formal, mas também para a construção da cidadania, para a participação ativa. E esse momento, que é o momento de reconstrução democrática do país, onde vivemos, vivenciamos um governo federal que não tem os mesmos compromissos com o outro governo, é também um momento de revisão de todas as séries de desconstruções e ataques sistemáticos que nós, profissionais de educação, e repito, as filhas e os filhos da classe trabalhadora, que são os usuários do sistema público de educação, sofreram nos últimos quatro anos. Além da tentativa de desvinculação da União, das receitas da União, dos mínimos constitucionais, que foram flexibilizados por conta da política nefasta de Paulo Guedes e do Bolsonaro, que serviam aos interesses daqueles que assaltam os recursos públicos e drenam para a manutenção das elites, nós também vivenciamos uma tentativa de, como eu disse, desmoralização dos profissionais de educação e de questionamento, inclusive, da própria atividade que os profissionais desenvolvem no chão da escola. E, quando falamos de chão da escola, sabemos o que está envolvido nesse processo. Estamos falando de regras de socialização, estamos falando de construção de cidadania efetiva, estamos falando de formação de jovens com laços solidários que fortalecem o senso democrático. Não à toa, homeschooling foi o projeto de Bolsonaro para, além de fragilizar a mobilização das e dos profissionais de educação, entregar para essa juventude, que é majoritariamente negra, que vive nas periferias do Brasil, uma educação que não cumpria a sua função princípua, que é justamente efetivar a cidadania e essa cidadania que leva à luta por alargamento do Estado democrático de direitos com participação desses segmentos historicamente marginalizados, as filhas e os filhos da classe trabalhadora. Enfim, nesse cenário de tentativa de reconstrução democrática, nós precisamos tomar pé de algumas questões que são importantes. Acho que a primeira delas está muito ligada ao novo arcabouço fiscal apresentado pelo governo do Fernando Haddad, que tem, obviamente, um horizonte de recomposição de gastos, muito melhor em comparação com aquilo que foram os investimentos promovidos pelo governo Bolsonaro, mas que ainda permite, apesar de a PEC da transição ter reapresentado a vinculação dos 18% para investimentos em educação, ainda permite um crescimento relativo dessa receita a partir das regras de aumento e alargamento dos investimentos públicos que foram apresentadas pelo governo do Lula e pelo programa político do Haddad. Então, nós precisamos disputar isso. Para além disso, para além de falar do financiamento público da educação, para além de termos a clareza de que precisamos de 18% da receita líquida da União investida de forma horizontal na educação pública, educação pública compreendida, ensino básico, ensino superior, enfim, a rede da educação pública federal, mas não só, também com a coparticipação prevista na Constituição da União com os municípios e estados que não conseguem compor a sua arrecadação para entregar a educação de qualidade, precisamos também continuar na campanha que foi pauta da mobilização em greve dos profissionais de educação aqui do Estado do Rio de Janeiro, que é pela revogação do ensino médio, do novo ensino médio. A manutenção de uma proposta pedagógica de implementação de ensino médio, como essa que foi celebrada no governo Temer e implementada no governo Bolsonaro, é a condenação das filhas e dos filhos da classe trabalhadora, é a materialização da hiperexploração da força de trabalho, da precarização da força de trabalho e a formação, a crítica dessa e desses filhos da classe trabalhadora, que vai, num futuro muito próximo, diminuir o valor da força de trabalho dessas e desses filhos da classe trabalhadora. Ou seja, criar um mercado de força de trabalho reserva e sem condições de mobilização eficazes e eficientes para poder interpelar o regime neoliberal que se avizinha. Então, acredito que todas as lutas, luta em defesa da valorização da educação, luta em defesa do financiamento da educação pública, de um horizonte sempre de melhoria em toda a cadeia da infraestrutura, até a remuneração dos profissionais de educação, deve andar de mãos dadas com a luta pela revogação do novo ensino médio e por um plano nacional de educação que preveja assistência estudantil para os estudantes do ensino básico, para os estudantes da universidade, que preveja uma articulação mais qualificada entre universidades e centros de formação técnica e educação básica, e preveja sempre um aumento gradativo e o financiamento necessário para a educação pública, que é a educação que as filhas e os filhos da classe trabalhadora recebem. Portanto, revogação do novo ensino médio para uma educação crítica e cidadã. Obrigada. Deputada Dani Monteiro, cinco minutos para... Desculpe, eu não estava te vendo. Quem está falando? De onde sai essa voz? Gente, boa tarde, boa tarde. Sou Dani Monteiro, sou uma deputada estadual aqui dessa casa, presido a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania aqui, e acho que é desse lugar também que eu queria saudar esse espaço, saudar essa iniciativa da campanha, da Jornada pela Educação, e também fazer a reflexão do quanto é central a disputa orçamentária no âmbito da educação. Se os últimos meses de greve, onde, orgulhosamente, a direção do CEP, juntamente à sua base, tocou uma greve que é histórica, num contexto extremamente difícil do Estado do Rio de Janeiro, um Estado combalido pelo regime de recuperação fiscal, mas um Estado também que é campeão em negar direitos. Então, se esse espaço da greve já nos foi genuíno para pensar o quanto a questão orçamentária é central, afinal, nós pagamos o pior salário do Brasil, é preciso que se diga, eu queria trazer, a partir da experiência da Comissão de Direitos Humanos, o quanto a questão orçamentária é central para garantir, de fato, um direito universal e restrito à educação pública de qualidade. Porque, quando eu vou lá para Itaperuna, na Escola 2 da Rede do Estado Agrícola, a dificuldade de ter uma escola técnica no interior, que é fundamental para a região, todo mundo valoriza e fortalece a região do Norte e Noroeste do Estado como uma grande produtora. Mas, bom, como formar esses profissionais? Se a escola que há na região que formam, os filhos da classe trabalhadora, como o Minha Chará aqui falou, não tem o arcabouço adequado e é uma questão orçamentária. Quando a gente passa pela ocupação terra prometida, a primeira reforma agrária do Estado do Rio de Janeiro, e a gente percebe que ali a luta pelo passe livre é necessária, é importante, mas ela não vai resolver a vida de todos os estudantes. Porque, quando você mora em um assentamento, onde você anda de dois a dez quilômetros por dia para chegar até a escola, não é o passe livre na zona rural que vai garantir o direito de ir e vir do estudante, e sim o transporte público com parceria com a prefeitura. Então, o que estou querendo expressar é que, muitas vezes, embora não seja o escopo central da comissão, é justamente nas periferias, nas favelas da capital, no nosso interior, na nossa Baixada Fluminense, que esse direito é mais cerceado. Porque a CDD, aqui na Zona Oeste, tem operação policial quase toda semana, mas não tem uma escola de ensino médio para quase 90 mil moradores. Então, é falar dessas experiências, porque os cortes orçamentários, é óbvio que os nossos profissionais de educação sentem na carne por receber o pior salário, mas a precarização é mais asseverada para os pontos mais vulnerabilizados. Porque, quando falamos também dos profissionais de educação, é a luta histórica dos animadores culturais aqui do nosso Estado que jamais foram reconhecidos. É a luta histórica das merendeiras para ser incorporada. Quando a gente fala de uma temática... Opa! Tudo bem, estamos vivos, é o que importa. Quando a gente fala do enfrentamento a essa questão orçamentária no âmbito da garantia do direito à educação, a gente está falando também, essencialmente, desses cargos vulnerabilizados, da privatização e terceirização irrestrita. E é nesses lugares. Eu venho da UERJ, o primeiro cargo privatizado foi o elevador e a faxina, seguido da segurança. Então, é essa estruturação também. É falar que, sim, as nossas escolas não deveriam. Não deveria ser, mas é um local de garantia da segurança alimentar dos nossos jovens. O espaço da escola não deveria ser um espaço de assistência social, mas o UERJ, tamanha a vulnerabilidade dos nossos jovens. Então, a garantia do orçamento é também para priorizar a merenda, a segurança alimentar, não se aprende com fome. Então, eu queria saudar mesmo, de fato, essa iniciativa. Sim, um minuto aqui concluindo já, mas eu queria saudar essa iniciativa e dizer o quanto é fundamental que esse seminário está acontecendo aqui na LERJ hoje e ter a participação dos nossos parlamentares. Porque a nossa batalha é grande. A greve do CEP acabou, mas o reajuste não está dado. A luta é no final do ano também. Votamos a LOA no primeiro semestre, no final do ano a gente votou o orçamento público. E precisa fazer valer o que está lá na LOA. O reajuste do piso do magistério é todo ano. E a nossa luta tem que ser todo ano também. Então, queria concluir novamente reafirmando a parceria que a gente quer construir com essa jornada, a partir, inclusive, do nosso mandato, mas também desse lugar da presidência da comissão, porque nos dá um retrato muito cruel do quanto o direito à educação pública é violado para os nossos jovens ainda mais vulnerabilizados. Então, vamos juntos, vamos juntos, juntas e juntes e juntes e juntas fazer esse momento aqui, que eu acho que é único, é simbólico e é central. Precisamos falar do currículo, precisamos falar do novo ensino médio, que é temerário, mas todos esses nossos debates, seja o direito do trabalhador, o profissional da educação, seja o direito humano e constitucional da educação, seja a estruturação do equipamento da escola, tudo isso, todos esses debates têm um ponto em comum, e o ponto em comum é o orçamento. Então, não se tem educação pública sem garantir os royalties para o Fundeb, que deveria vir da arrecadação do Estado, sem garantir o orçamento pleno. Cláudio Castro diz que não tinha dinheiro para pagar o piso, mas se ele pedisse ajuda da União a esse dispositivo, ou seja, há falta de interesse, há falta de prioridade, e nós sabemos, como sempre nos disse os nossos especialistas da educação, especialmente Darcy Ribeiro, a crise na educação não é uma crise, é um projeto de precarização e sabotagem da nossa juventude. Obrigada. Obrigada, deputada Dani. Eu queria... Nós vamos aguardando, na medida que os outros deputados forem chegando, nós vamos chamando para a mesa, e queria dizer para vocês, esse documento que está aqui, da Semana de Ação Mundial, que é essa que nós estamos aqui realizando, essa atividade, está no site da campanha, campanhaeducacau.org, e traz, em um dos pontos, eu quero ler só para vocês, o que significa para nós, da campanha, o financiamento da educação, como investir mais e melhor na educação. Alguns pontos básicos, só vou ler os títulos para a gente compreender agora, passando logo após para a nossa mesa de debate. A gente defende o aumento da complementação da União, dos atuais 10% para 23%, com recursos novos e preservando o salário e educação. A constitucionalização do custo-aluno-qualidade, que é uma formulação que já está na Constituição, mas ainda não está em execução. como parâmetro para a qualidade adequada da educação e como mecanismo de controle social, melhoria da gestão, segurança jurídica, fazendo avançar a justiça federativa no Brasil. A incorporação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o Sinaeb, como política de avaliação que vai além das avaliações externas em larga escala. A aprovação do sistema híbrido de distribuição de recursos mais equitativo, mas sem desestruturar grandes redes públicas do norte e nordeste do país. O uso do recurso público exclusivamente para a educação pública. A destinação de 70% dos recursos do Fundeb para a valorização de todos os profissionais da educação. E a proibição do desvio dos recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino para o pagamento de aposentadorias. Atualmente, as escolas públicas perdem 20 bilhões com essa transferência indevida. Nós vamos aprofundar esses temas com os nossos convidados. E, para isso, eu queria convidar a professora Graciane Volotão, do Grupo Ela, de Educação, Desenvolvimento, da Aprendizagem. Não, você conserta. Que vai conduzir a mesa de debate. Obrigada. Obrigada, Maria Tereza. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Boa tarde. A gente agradece muito por vocês estarem aqui hoje. Agradecemos também quem está pelo YouTube, porque nós estamos transmitindo essa atividade pelo canal do YouTube da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Eu sou Graciane Volotão, sou do coletivo Ela, Educação, Liberdade para Aprender. Também sou do mandato da deputada Élica Taquimoto, que pede desculpas, mas que está a caminho. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui nos acompanhando. Saúdo também o deputado Flávio Serafini, a deputada Dani Balbi e a Dani Monteiro, que, nesse momento, precisou se retirar rapidamente, mas retorna. Está bom? Quero primeiro fazer uma breve autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, na altura dos ombros. Estou com uma blusa branca, também com crachada, alerje e com palitozinho preto. Uso óculos de grau. E eu farei, neste momento, a mediação desta mesa de debate. Então, eu vou passar chamando... Ah, esqueci de colocar que eu sou do Comitê Rio, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e também doutoranda da Universidade Federal Fluminense, a UF. E vamos lá. A gente vai chamar, então, para esse momento, para compor essa mesa, a Karine Tomás Veiga, auditora do Tribunal de Contas do Estado, TCE. Obrigada por aceitar nosso convite. Também chamamos aqui a Marta Moraes, coordenadora do Sindicato dos Profissionais de Educação, o CEP. E o professor Fábio Araruj de Souza, professor da Faculdade de Educação da UFRJ, que também está com o livro aqui que eu tenho. Hoje eu consegui, finalmente, o autógrafo do livro dele, porque eu comprei pela internet e fiquei muito feliz em encontrá-lo aqui e está com o autógrafo. Ele não trouxe a mais, mas a gente vai dar um jeito de divulgar aqui para poder as pessoas comprarem o livro. Bem, podemos começar com o Karine? Pode ser? Só que eu acho que a gente vai precisar projetar, não é isso, Tereza? Então, eu não sei se aqui a gente vai acabar atrapalhando. Deixa, antes de iniciar, explicar como é que vai ser a organização. As convidadas e o convidado terão suas falas em 15 minutos. Eu vou cumprir, mais ou menos, o papel de ser chata com a companheira ali que vai me sinalizar o tempo. Então, fiquem de olho no tempo, porque a gente tem o horário até as 17 horas, é o nosso teto, para a gente concluir a nossa atividade hoje aqui. Durante a fala, também vão estar pessoas recolhendo perguntas. Então, se vocês tiverem, as pessoas que estão aqui presentes, tiverem alguma pergunta, podem fazer no papelzinho, está bom? Patrícia, não é? Patrícia, que vai estar ali com o papelzinho recolhendo. Está bom? Ao concluir as falas, então, a gente vai pegar essas perguntas para poder as pessoas, os debatedores, nossos convidados, responder. Ok? Karine? Olá a todos. Boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer o convite realizado pela Tereza, da campanha. já tive a oportunidade de conversar com todos da Alerje, em outra oportunidade, que falamos também sobre o financiamento da educação. Eu vou me valer dessa apresentação, porque são muitos dados, e de cabeça eu realmente não conseguiria nunca trazê-los todos. mas eu inicio falando, não sei se pode diminuir um pouco a luz aqui da frente, se for possível, se não, tudo bem. Depois, esse material, de todo modo, vai estar disponível, tem um QR Code para que todos possam baixar, porque considero que trago informações valiosas para quem atua na função de governo e educação. Obrigada. Bem, então, só me apresentando um pouco, eu sou auditora do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Antes, fui auditora do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Sou filha de professora da educação. Estudei em escola pública, sou cearense, moro no Rio já desde 2004. Enquanto em auditoria, sempre que falo em educação, eu sempre me arrepio toda, porque vivenciei muitas, muitas realidades. Jamais esquecerei dos olhares das crianças e dos adolescentes para mim. Recebi denúncias em sala de aulas. Já fui convidada a sair do carro por fuzil, porque estava indo em uma escola no meio de uma comunidade. E aquele dia foi muito chocante para mim, porque fiquei imaginando um professor que estuda para um concurso e descobre que é lotado naquela unidade ou como deve ser a realidade daquelas famílias naquele entorno. E era uma escola extremamente prejudicada, em termos de estrutura, e que, depois que cheguei lá extremamente nervosa, e sem uma gota de sangue na boca, de acordo com a diretora, que, muito gentilmente, me deu uma água com açúcar, pude fazer auditoria, e, nisso, a escola depois teve a sua dignidade recuperada, porque existia esgoto na cozinha, além de outras questões graves. Então, eu não estou aqui nesse momento, também sou auditor nesse momento, estou cedida para o Ministério Público. Desde 2018, eu atuo em todas as políticas públicas de todos os entes fluminenses, tanto o governo do Estado quanto municípios, no grupo de apoio técnico especializado, justamente fazendo essa tradução de onde é que tem recurso para atender demandas que são urgentes. E sou mestre em Educação, pela UERJ, com a temática na parte de Accountability Educacional, e sou especialista também em Direito Financeiro, Orçamentário e Direito Público. Eu não estou aqui nesse momento enquanto auditora, nem como assessora do Ministério Público. Eu me posiciono enquanto acadêmica e pesquisadora, que sou, da área do Direito Financeiro, mas, principalmente, uma defensora, e sempre serei, dos direitos sociais. Eu, assim como o deputado falou, os deputados, todos mencionaram, não há direitos se não há recursos disponíveis. Mas a gente precisa ir além, porque esses recursos são recursos que, desde o momento do seu planejamento, deve haver um respeito. E nós vivemos hoje num cenário onde o paradigma do devido processo orçamentário mudou, especialmente em razão do parágrafo 16 do artigo 65, que a gente vai falar, que trata do diagnóstico dos problemas sociais. E isso está dentro do capítulo que fala de finanças públicas. De forma gravosa, vivemos um cenário de crise, crise social, política, financeira, e dentro de um Estado que, como disseram, paga o pior salário para o magistério. Isso é muito grave. Isso responde muito das perguntas que chegam todos os dias na nossa porta. Agora, estamos ainda, em 2023, no primeiro ano de gestão, onde se elabora um plano plurianual para os próximos quatro anos. Tivemos aí já o projeto de lei de diretrizes orçamentárias encaminhados, mas temos até o final do ano a discussão do orçamento que está sendo alocado para quatro exercícios, junto com metas e prioridades que serão definidas nesse exercício. Então, quando recebi o convite, fiz questão de participar, porque esse é um momento que a gente tem que trazer à mesa números, indicadores, dados, fatos, questões relacionadas às políticas da educação fluminense que não podem ser negligenciadas, especialmente por essa Casa Legislativa, que é a verdadeira, titulada, o controle externo no país. E as regras que abordam toda essa construção de peças orçamentárias, vou tentar ser bastante didática, me perdoem se, em alguns momentos, utilizar de termos técnicos, mas é só para ilustrar o que irei dizer, porque todas essas regras estão postas e elas devem ser respeitadas por todos, desde o órgão, no momento em que elabora o seu planejamento setorial, com a proposição de resolver problemas sociais, alocando recursos em determinadas ações, mas também isso vai para a LERJ, para poder discutir se aquilo é prioridade ou não é prioridade, e, sendo prioridade, volta para ser executado. Existem políticas públicas que possuem um viés de discricionariedade, outras não. E é mais ou menos sobre isso que eu vou trazer, porque, quando olhamos para uma estrutura dessa, que é um programa de trabalho, existem responsabilidades ali vinculadas. Responsabilidades atreladas a uma classificação institucional, que envolve órgãos e estruturas da administração, a áreas da política pública, que trata da função de governo, subfunção, os programas e as ações governamentais, que é onde exatamente estão localizadas as políticas públicas, e as naturezas da despesa. Eu pretendo transitar por esses aspectos, mostrando em números o que aconteceu com a educação fluminense de 2016 a 2022. Eu ia fazer só de 20 a 22, mas percebi que é importante a gente pegar esse intervalo, porque, nesse meio tempo, ainda tivemos a pandemia. Então, o que aconteceu com a educação? Temos recursos a receber? Quanto a receber? Que negligência foi essa no decorrer desse tempo? Então, isso aqui não é novidade para vocês, também não vou ficar me aprofundando nesses aspectos, mas é importante enfatizar que, quando a gente fala em educação, eu estou falando de um direito que possui um assento constitucional prioritário. Se nós formos lá no artigo 227 da Constituição, a gente vai observar que os direitos relacionados a crianças, adolescentes e jovens são prioridade, mas não apenas prioridade. A Constituição ainda fez questão de dizer que é prioridade absoluta. Não precisava dizer, porque prioridade é prioridade, mas, assim, existem outras prioridades. Mas, dentre as outras prioridades, ela possui ainda uma posição hierárquica superior às demais políticas. É importante a gente lembrar disso. E aí, quando eu vou lá para o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu ainda me deparo com o artigo 4º, que me diz que essa prioridade será assegurada mediante destinação privilegiada de recursos. Ora, então, a Constituição, carta maior, me diz que, diante de todas as outras políticas, políticas para estes destinatários, estes beneficiários, terão uma importância maior. E aí você vai no Estatuto que trata dos direitos específicos desse público-alvo, inclusive discriminado pela sua idade. E isso é importante para fins de alocação orçamentária, porque, quando eu defino quanto eu vou destinar para uniformes, eu preciso dizer para quem serão esses uniformes. Para crianças, para adolescentes ou para jovens? Porque a criança, ela vai me demandar determinado formato de uniforme. E eu preciso quantificar esse gasto. Hoje, no Brasil, nós temos problemas gravíssimos em relação à alocação de recursos, porque sequer temos o custo destas políticas. Sendo que é uma conta muito fácil de fazer para fins de auditoria, porque você tem o número de beneficiários, você tem o problema, você tem a regionalização da despesa, você consegue quantificar essa despesa. Mas não. aloca-se R$ 5 mil em determinadas ações governamentais, criando uma expectativa de direito na sociedade de que aquele direito será entregue um dia, só que ele não será. Porque sequer tem orçamento suficiente. E, para piorar, nós ainda nos deparamos com ações governamentais que, no decorrer dos anos, recebem recursos nas suas leis orçamentárias anuais, mas que, como eu sou o exercício, elas são esvaziadas. Inclusive, eu trago aqui exemplos de ações governamentais que sofreram redução em 100% durante todo esse período de 16 a 22 de todo o seu orçamento. Pergunto, como que um secretário, que um diretor, vai implementar aquela política pública se ele não tem nenhum recurso? E é importante a gente falar isso porque eu não posso nem penalizar essas pessoas. Porque, dependendo do órgão de controle, ele pode esquecer desse aspecto e vai lá, cadê a política pública? Espera aí, eu não tenho recurso para fazer a política pública. Me tiraram. Eu não sei nem para onde foi. Então, a gente vai encontrar ações governamentais na estrutura da educação que funcionam como verdadeiros cabides de dotação, que funcionam como jogo político de pires, onde começou o exercício, começou a contar, quem pedir melhor, eu vou fazendo o processo de remanejamento. Sendo que isso é proibido. Proibido. Isso está expresso no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público e elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, quando nós encontramos esses remanejamentos, essas descentralizações, aqui a gente se depara com a figura da predestinação, que é quando eu altero o fim daquilo que eu pretendia fazer. Toda ação governamental possui uma finalidade, toda política pública tem um objetivo, e eu, quando tiro o fim, o recurso daquela aplicação, eu praticamente estou tornando a política é inexecuível, inexecuível porque não há orçamento para a sua consecução. Os recursos vinculados, mais uma vez, isso foi uma forma que a própria Constituição teve de assegurar que aquelas políticas terão condição de ser implementadas, mas, ainda assim, a gente encontra circunstâncias de legislações que asseguram determinada parcela de valores arrecadados para a educação, e, no Estado do Rio de Janeiro, nós observamos que nunca foram destinados, que é o caso da parcela de royalties e de participações especiais. Além disso, a gente vai encontrar recursos que deveriam, por exemplo, arrecadação de dívida ativa, que, inclusive, eu menciono no material para ficar disponível para vocês. Dívida ativa é um crédito do Estado em relação a algum credor, mas esses créditos podem, inclusive, possuir natureza tributária. Sendo tributo, quando recebo, cadê a parcela da educação? Então, o Estado não classifica esses montantes. Nós temos compensações de precatórios, já, que... Eu vou correr, gente. Imagina. Que também precisam de classificações, porque, no momento em que esses precatórios serão pagos por meio de compensação, você tem que pagar para o Estado. E eu te devo. Vamos compensar. Aí você paga um tributo. Está bom, mas é a parcela do tributo que você pagou que eu tenho que mandar para a educação. Se não tem classificação, eu não consigo enxergar. Então, existem outros recursos da educação que nós também precisamos nos preocupar. Bem, como eu disse, esse material funciona como uma orientação para que depois sirva de fonte de consulta para vocês. O nosso tempo é curto, eu vou dar uma avançada e vou parar em alguns aspectos importantes que eu preciso enfatizar. Um deles é o momento que a gente está vivendo na educação pública. no Estado do Rio de Janeiro, todos devem saber, o Ministério Público e até o próprio Tribunal de Contas têm posto a necessidade de independência financeira da educação. Esse é um movimento que começou já tem um tempo, mas hoje, inclusive, está judicializado, justamente para que os recursos que são da educação sejam geridos pela educação, inclusive, sendo repassado de forma para e passo na medida em que são arrecadados pelo Estado, evitando, assim, que, ao final do exercício, a educação se valha de práticas não tão escusas no sentido de tem que gastar, porque, senão, vou ter que devolver, porque não teve condição de planejar o decorrer do seu exercício, porque esses valores estavam sob a gestão da fazenda. Então, hoje, a defesa é que a própria educação gira, faça ali todo o movimento dos seus recursos. E, além disso, que os valores só sejam computados quando despesas pagas vivemos um passado onde despesas da educação eram despesas empenhadas. Quem estuda de direito financeiro sabe que despesa empenhada não quer dizer nada, porque, se chegar no final do exercício e não tiver liquidação, ela é automaticamente cancelada, a não ser que você esteja ali com um processo de em liquidação e essa despesa passa para o ano seguinte para ser liquidada no decorrer do ano seguinte. Então, nós temos uma movimentação de gestão e ordenação legítima de prioridades e despesas. isso requer da própria educação uma capacitação, uma formação em relação a esses conceitos, a essas práticas, a esses fluxos, porque isso gera também responsabilidade para estes ordenadores e despesas. E nós também precisamos observar essa aplicação integral dos recursos da educação. Inclusive, isso aqui é só para contextualizar, que é o próprio Tribunal de Contas, na figura da conselheira Mariana Montebello, onde ela fala de como é importante assegurar esse fluxo de recursos por parte da educação, porque ali ela vai ter condição de programar e tomar as suas próprias decisões em relação aos seus valores e não na dependência de outras estruturas. Então, nessa independência financeira, como eu disse, é necessário que a gente fale sobre esses conceitos, sobre esses termos, esses resultados, esses indicadores, entendendo quais são todas as fontes de recursos quando a gente fala de educação. Isso é bastante complexo, porque para cada recurso existe uma regra própria, uma legislação própria, regulamentos específicos, demonstrativos, fontes de recursos que vão exigir da equipe da educação atualização e dedicação. Não estou dizendo que nós não temos, pelo contrário, o pessoal da educação é muito forte, mas isso requer muito estudo, até porque, se a gente quer aproveitar toda essa independência que está sendo posta, é importante que a gente também assuma essas responsabilidades. Por isso estamos aqui. Então, agora, a gente começa a falar um pouco desse diagnóstico que está posto na Constituição, como eu disse lá no parágrafo 16 do artigo 65, onde fala do processo de elaboração dos orçamentos, e ele exige que você, para elaborar os orçamentos, acompanhe os resultados de monitoramento e de avaliação das políticas públicas. Em comparação com o que diz o artigo 37, também, parágrafo 16, alterados pela Emenda Constitucional de 2021-109, que vai falar da necessidade de avaliação dessas políticas públicas. E aí, o que as contas contam? Quando a gente avalia as contas para entender os seus resultados e, com isso, projetar o futuro, a própria Plano Plurianual ou a Lei Orçamentária Anual, a gente vai encontrar que a função de governo e educação não é só aquilo que está posto na Secretaria de Estado de Educação. Existem outras estruturas, também, que são responsáveis por gastos com a educação. E, ao longo desses exercícios, nós observamos também que nem tudo aquilo que está na dotação inicial é realizado. Porque, para nós, o que importa é a liquidação e o pagamento. Eu digo liquidação porque é o momento que o credor adquire o direito de receber, então, ali, a despesa já aconteceu. O serviço foi prestado ou o bem foi entregue. E o pagamento, é importante que seja considerado esse momento, porque eu não crio dívidas para o Estado e eu acabo a manter essa sustentabilidade fiscal das políticas da educação. Aqui eu trago para vocês informações que dizem quanto efetivamente foi planejado, executado e pago para a função de governo e educação como um todo para cada um dos exercícios avaliados de 2016 a 2022, mostrando que houve um contingenciamento de 4,717 milhões nesse período, representando aí 7,64 da dotação atualizada, mostrando também que houve remanejamento na ordem de 4,742 e a liquidação da despesa também não foi 100% da dotação atualizada, mas sim de 65%. Esse é um gráfico só para ilustrar quem representa o quê, então, as unidades orçamentárias executoras da educação, ficando, em primeiro lugar, a Secretaria de Estado de Educação, seguido do FAETEC, perdão, perdão, seguido da UERJ, FAETEC, Degas e Fundenosa, CESERJ e o ESO. Aqui do lado, nós temos os valores previstos nas leis orçamentárias e quanto foi de despesa liquidada para cada uma delas, de forma acumulada, 16 a 22. Todos esses dados são oficiais, extraídos diretamente dos sistemas de AF-Rio, é importante que se diga. Aqui, a gente tem o mesmo gráfico anterior, mas agora de forma isolada, uma lente localizando a Secretaria de Estado de Educação ao longo de cada exercício. está dando um zoom aqui, mas, quando vocês receberem, vocês têm todos os anos aqui embaixo. Também com a sua discriminação para cada exercício, demonstrando, do mesmo modo, um bloqueio de 3 bi, 307 milhões em relação a todos os recursos da Secretaria de Estado de Educação ao longo desses anos e o montante que foi liquidado. Aqui, nesse caso, a gente já começa a aproximar mais ainda essa lente, localizando cada uma das fontes de recursos. Observamos quanto é evidente a participação dos recursos do Fundeb, seguidos dos recursos destinados pelo Fundo de Combate à Pobreza, recursos próprios, e aí vêm todas as outras fontes de recursos que também estão detalhadas aqui na próxima tabela. Isso aqui vai estar disponível para vocês. Nesse quadro, eu coloco todas as despesas que foram liquidadas e pagas dentro da Secretaria de Estado de Educação por fontes de recursos. Nessa outra estrutura, eu já trago as políticas públicas, que são os programas de governo. E eu queria chamar a atenção para essas colunas que tratam da alteração e do crédito contingenciado. Tudo bem. Então, você vai perceber que políticas, elas são bloqueadas em 89% dos valores que são previstos. Isso não tem como você realizar e entregar nenhum produto. Aqui tem todas as outras, depois vocês, com calma, vão poder avaliar. E, nas ações governamentais, nós também observamos estruturas que foram esvaziadas. Esses são exemplos de ações governamentais que, em algum momento, trouxeram recursos nas suas leis orçamentárias, mas, no decorrer do ano, elas foram esvaziadas em 100% dos seus totais. Existem outros percentuais. A tabela com todas as ações vai estar no QR Code, que eu vou disponibilizar ao final, para que vocês, depois, possam usar essas informações nesse momento de discussão das políticas para os próximos quatro anos. E aqui são os exemplos também de ações governamentais da Secretaria de Estado de Educação que sofreram um bloqueio de 100% dos seus valores. Não confundam remanejamento com bloqueio. O remanejamento, o orçamento estava aqui e não está mais, está zerado. A outra circunstância, o orçamento está lá, mas alguém vai lá e bloqueia. Você não pode empenhar aquele valor. E aqui é todo o rol de despesas da Secretaria de Estado de Educação, também classificadas pela natureza. Então, está bom, a Secretaria gastou com tanto, mas gastou com o quê? Aqui a gente encontra exatamente o rol de naturezas. E toda a classificação das despesas que são manutenção e desenvolvimento consideradas pelo Tribunal de Contas, aquilo que não foi considerado como manutenção e desenvolvimento, e outros aspectos relevantes que nós precisamos observar, que é o não cumprimento dos percentuais mínimos. Então, nesse quadro, a gente observa quanto que eu tive de receita, que era a base de cálculo para calcular os 25%, quanto efetivamente foi realizado, os percentuais e quanto que ainda está em aberto em relação a cada um desses exercícios e os impactos das medidas tomadas dentro dos recursos da educação. Então, a gente ainda vai observar práticas nefastas do tipo cancelar restos a pagar que no passado computaram nos 25%. Então, é como se fosse em 2023, eu percebendo que aqueles 20... Vou dar um exemplo aqui em relação ao percentual anterior. Aquilo que era 23,01 em 2021, na verdade, não é mais esse percentual, é outro, porque eu cancelei parte do valor que foi considerado nesse cálculo. Então, isso traz muita insegurança jurídica, problemas de transparência, inclusive para fins de planejamento. Eu já vou concluir, só mais um minutinho. Em relação ao percentual de 2022, todos os aspectos de políticas que foram glosadas, portanto, de forma recorrente, o Estado, na tentativa de aumentar o limite também mínimo, acaba inserindo gastos do tipo uniforme para o degase. Ninguém está falando que isso não é uma política importante, não é esse o aspecto, mas precisamos seguir aquilo que a lei determina. Então, isso de forma recorrente aparece nas contas públicas. E também a gente vai observar que do montante existe um passivo descoberto. Então, quando o Estado, no ano de 2023, precisa aplicar 25% da base de cálculo de 2023, para além desse valor do exercício, ele também tem que aplicar o montante pretérito, que hoje computa naqueles 900 milhões mais 800 milhões. Isso o tribunal, de forma expressa, e eu coloco aqui no material de vocês, também diz que até 2023 ele deverá aplicar, além dos 25%, esses dois totais. Isso ultrapassa um bilhão. E aí, quanto ao Fundeb, muita coisa, gente, eu sempre me empolgo, mas, enfim, a gente vai encontrar a realidade do Fundeb no Estado do Rio de Janeiro, que, de forma recorrente, ele tem uma perda líquida, mas precisamos entender que essa perda líquida é uma perda de participação, porque ele recebe, na verdade, todos os entes públicos aportam no fundo, depois há uma participação em relação ao quantitativo de alunado, mas ele acaba interferindo na repartição para os demais municípios. Então, nesses cálculos, nós encontramos exatamente quanto que foi de contribuição dos municípios. Então, os municípios contribuíram com 3 bi, o Estado com 9 bi, a União com 124 milhões, compõe o fundo com 13, isso tudo são dados das prestações de contas de 22 apreciadas em 23. Então, são os mais atualizados possíveis. E, na hora da repartição, 9 bi e 297 milhões foram para os municípios e 3 para o Estado. Então, por isso que a gente considera uma perda líquida de 5,39. Mas isso não quer dizer que foi desperdício, foi uma aplicação nos municípios. E, como eu já tinha mencionado, já estou fechando, aqui é só para a gente ainda ficar em alerta. Então, para além de todas essas fontes de recursos, desses aspectos que foram pontuados, nós também precisamos lançar luz para os recursos dos royalties. Vejam o montante que há de percentual devido para a educação. Ultrapassa 3,5 bilhões. O Estado do Rio de Janeiro vai, de forma reiterada, deixando isso em aberto e sob a justificativa de que tem uma ação direta de inconstitucionalidade tramitando no STF e que, por isso, ele entende que é inconstitucional. E, dessa forma, não atende os direitos da sociedade. A dívida ativa, nós temos um saldo de dívida ativa tributária e um saldo de dívida ativa não tributária. Desse montante arrecadado, é importante que também se retire o percentual da educação, mas, para além da dívida ativa, nós também precisamos lançar luz para a compensação dos precatórios, principalmente de precatórios que estão relacionados com dívida ativa tributária, porque isso também vai impactar na educação. Agradeço a atenção de todos. E, quem quiser pegar esse material e a tabela completa das ações está nesse QR Code. Obrigada. Obrigada a você, Karine. Vamos copiar o QR Code. Que bom que ela trouxe, porque você foi de uma vez só. Não sei como é, nem respirou. Nem respirou. Chama aqui para compor a mesa a minha querida deputada Élica Taquimoto, por gentileza, na qual a gente vai passar para a saudação também. as perguntas já estão chegando, continuem fazendo as perguntas, porque a gente vai colocar nas considerações finais. Antes de passar a palavra para a deputada, eu gostaria de dizer que temos aqui presente a Associação de Diretores do Estado do Rio de Janeiro, a DERJ, que eu ia falar no início e acabei esquecendo de mencionar a presença de vocês. Obrigada pela presença. Boa tarde, companheiros e companheiras. Desculpe o atraso, eu estava em uma outra agenda, a gente está nessa correria dessa vida, trabalhando muito. Que bom que estamos trabalhando muito. Então, é uma alegria muito grande eu estar aqui e fiz questão de estar presente para a gente construir um seminário com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, com os nobres parlamentares, com companheiros e companheiras, com a educação de qualidade, socialmente referenciada. Então, é uma alegria, é uma honra fazer parte disso tudo. Eu sou professora, antes de ser deputada, estou professora licenciada do Cefete e eu entendo o quanto é importante que a sociedade, por meio de mães, de pais, de responsáveis, de educadores, de educadoras, de conselhos, pesquisadores e pesquisadoras, que a gente participe desse controle social do orçamento da educação. Vejo isso como primordial. recentemente, houve uma consulta pública por meio do Plano Plurianual Participativo, o PPA, pelo governo federal. E essa possibilidade abriu um novo horizonte para que a gente construa o Brasil com as nossas mãos, as mãos do povo brasileiro. Então, o que eu quero dizer com isso, é que a gente está com um governo, hoje, que incentiva a participação das pessoas em todas as instâncias, como fez na consulta do PPA. Então, a gente está testemunhando, agora, o fortalecimento dos conselhos escolares e de uma gestão democrática. E isso, a gente sabe muito bem, não é pouca coisa. E é nessa construção participativa que eu, como professora e agora, como deputada estadual, eu acredito que, com ela, que a gente vai conseguir fazer uma sociedade melhor, abrindo para o debate, com várias pessoas, as pessoas que interessam, se manifestando, se colocando, ouvindo a categoria, ouvindo a comunidade. Então, e para que haja a participação das pessoas, é fundamental a gente lidar e conversar sobre a educação. Então, eu acho que, pela educação, a gente consegue entender o funcionamento de muita coisa sobre, não só para o lado da ciência, sobre o nosso corpo, sobre biologia, sobre natureza, mas também sobre como se estrutura a própria educação no nosso país e no nosso estado, como é que a educação é financiada. Então, a gente vive tempos difíceis ainda em nosso país, mas hoje a gente pode falar que nosso país está sendo reconstruído, estou vindo de algumas reuniões, participei de algumas reuniões também essa semana e é muita alegria, muita honra a gente testemunhar essa reconstrução do país com pessoas qualificadas em cargos de gestão e, assim, se a gente está exausto aqui, exausto de trabalho e querendo mais trabalho ainda porque a gente tem pressa, que a gente sabe que reconstruir é muito mais difícil do que construir. A gente está nesse trabalho, o tempo urge, a gente está trabalhando com muita seriedade nesse sentido. Então, a gente tem, a gente está vivendo momentos complicadíssimos, vivemos uma greve agora dos professores estaduais, a gente está sabendo também que diretores e diretoras das escolas estaduais estão sofrendo uma pressão da Seduc e, por isso, esse seminário que se propõe a descolonizar o financiamento da educação para que todas as pessoas que aqui estão hoje possam sair daqui, isso é muito importante, com informações suficientes, relevantes para realizar esse controle social do dinheiro da educação é de extrema relevância. Então, anualmente, como a gente já sabe, a Semana de Ação Mundial é organizada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E eu já participei de outras edições, participei como candidata a deputada estadual, eu assinei uma carta de compromisso e é muito revigorante, é muito gratificante eu estar aqui agora como deputada e recebendo por meio desse seminário o comitê também Rio da Campanha Nacional. estar junto com vocês nesse encontro impulsionado na temática de 2023, que é Descolonização do Financiamento da Educação e o último ano do PNE. Então, o tema proposto nesse encontro aqui está diretamente ligado ao momento enfrentado, momento dificílimo enfrentado pela educação no Estado do Rio de Janeiro, onde profissionais estão recebendo uma remuneração que não cumpre a lei nacional do PIS, a gente tem profissionais de educação que sequer recebem o salário mínimo, professores sobrecarregados, a gente já está também vindo de um momento muito complicado pós-pandemia, já era complicado antes da pandemia, uma questão de evasão escolar, questão de saúde mental de profissionais de educação, assim como de estudantes também, e a gente sabe o quanto a educação está sendo sucateada no Estado do Rio, o quanto está difícil essa luta. A gente viveu aqui uma reivindicação de greve na categoria, nós, deputados estaduais, companheiros aqui, Flávio Serafini e outros companheiros que não estão aqui, a gente teve junto na greve, a gente teve junto nas assembleias, a gente ecoou o que foi falado no plenário e a gente sabe o quanto isso foi difícil. E o nosso mandato acompanhou atentamente cada movimento dos profissionais de educação aqui do Estado e continua acompanhando. A gente sabe que atualmente o Estado do Rio paga o pior salário aos professores e aos profissionais de educação. E administrar esses recursos da educação com eficiência é urgente. E assim como, e por que não dizer para o Mordial, que a população e os profissionais da educação saibam como funciona o financiamento público da educação brasileira. E, por isso, o meu mandato e sabendo disso e agora como deputado estadual, propôs a lei da transparência que visa tornar público esses valores de investimentos realizados com o dinheiro dos recursos federais e estaduais para oferecer uma educação de qualidade no Rio de Janeiro e que a gente tenha certeza que esse dinheiro não está sendo usado para outras coisas, se não para a educação. Dinheiro para a educação tem que vir para a educação. E eu não posso deixar de enfatizar, para finalizar, a necessidade de um planejamento adequado à realidade do nosso Estado para a educação. E um ponto que me deixou muito atenta, a gente sabe que o Estado do Rio não tem um plano estadual da educação, o que gera muita indignação que a gente sabe, eu, por exemplo, como professora, como dona de casa, como mãe, como deputada estadual, eu sei que a gente não consegue avançar muitas coisas sem o planejamento. Então, a partir do momento que a gente sabe que no Estado do Rio não tem um planejamento estadual da educação, isso também nos alarma muito desse lado aqui. Então, a gente está nessa luta também para que nessa legislatura a gente tenha um plano estadual da educação adequado e que este seja cumprido para que a nossa juventude, estudantes, tenha um futuro melhor, que a gente consiga contribuir para essa formação dos novos cidadãos, cidadãs que vão atuar na nossa sociedade. Então, que os rumos da educação sejam renovados com um plano estadual que considera a importância do nosso Estado para o país e seja a nossa meta, a dignidade para todas as pessoas do Rio de Janeiro. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de falar, saúdo os companheiros e companheiras aqui presentes e peço mais uma vez desculpas pelo atraso. Obrigada. Obrigada, deputada Érica Taquimoto. Eu gostaria de perguntar se mais alguém quer copiar, porque a gente vai desligar o projetor. Mais alguém quer tirar o QR Code aqui, por favor? Podemos desligar? Ok, pode desligar, então, por favor, que o pessoal da filmagem precisa desse acesso. Lembrando, então, que tem gente assistindo pelo YouTube, a gente passa a fala e as perguntas podem ser feitas tanto pelo YouTube e também com a companheira, a Patrícia. Passamos a fala agora, nesse momento, para a Marta, do Sindicato Estadual, Marta Moraes, do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos mandatos do PSOL, PT, PCdoB, PSB, que organizaram essa atividade tão importante, tão fundamental. Agradecer o convite ao CEP para participar desse debate, que, no nosso entendimento, é um debate crucial para a nossa categoria. nós temos aqui nossa representante do DIESE e, entendendo, a gente tem feito discussão aqui com vários mandatos, queremos ampliar isso, porque entender o financiamento da educação é algo que é entrar nessa disputa pelo fundo público. Esse fundo público, se nós não estivermos muito atentos, nós sabemos para onde ele vai. Então, esse fundo público, ele tem que ser disputado para que a classe, trabalhadora, tenha acesso a ele. E não só esse discurso do Estado mínimo, que a gente sabe que o capital faz, mas, na hora H, o Estado deles é o Estado máximo e a gente é que fica no Estado mínimo mesmo. Eu estava lembrando aqui das minhas alunas, eu trabalho em uma escola normal e hoje, lá em São João de Meriti, e várias delas muito desanimadas por conta dessa situação toda que se encontra na rede. E eu, ontem, conversando com elas, e assim, da importância da nossa resistência. E, para mim, esse aqui é um espaço, é um momento de resistência. Nós temos um quadro no Estado que é muito complicado. hoje o Estado é o pior salário do país. Nós temos uma carência, isso são dados da própria Secretaria de Educação, nós temos uma carência de quase 7 mil professores, nós temos o salário dos funcionários abaixo do salário mínimo, nós temos esse novo ensino médio, que, na verdade, tira dos nossos alunos o direito a uma formação de qualidade, reduzindo, na verdade, a carga horária com essas matérias eletivas. As nossas alunas lá, da escola do Instituto, comentando, ah, professora, a gente, mas o que que isso vai, a gente vai aprender o que com isso? nós tivemos exemplos, eu até anotei aqui, é o que rola por aí, uma professora em uma assembleia falou sobre isso, que o conteúdo da disciplina dela é o que rola por aí. Então, eu acho que, e isso tudo nós sabemos que faz parte da discussão de financiamento, porque a partir do momento que você investe, que o professor de geografia, o professor, tem professor de geografia na minha escola, professor de matemática, dando aula sobre esses temas que até, como fazer brigadeiro, apareceu em algumas escolas. Isso é disputa, isso é, isso é economia de professor. Então, o professor só, ele vai dar aula de não sei quantas disciplinas e o concurso, nós temos um concurso público onde 1.700 somente foram chamados, numa carência de mais de 7 mil professores. Isso sem falar da carência dos funcionários. a carência hoje de funcionários nas escolas é crônica. Então, é complicado também você explicar para uma aluna e para a sociedade no geral que um professor hoje ingressa no Estado ganhando 1.500 reais. Eu estava dentro do Uber, o rapaz me perguntou se era isso mesmo que a filha dele tinha falado. Ele, nossa, mas vocês ganham muito pouco. Eu falei, é, moça, por isso que nós estamos na luta. Porque ele veio perguntar, ficou curioso também, é por isso que nós estamos nessa luta e vamos continuar. Porque assim, a greve acabou, mas a nossa luta pelo piso vai continuar. A nossa luta por uma educação de qualidade vai continuar. A nossa luta pelo fim do novo ensino médio vai continuar. Mas essa é a realidade que a gente, as pessoas ouvem, ouvem e falam da situação dos professores. Uma outra coisa também que a gente percebe é, eu falo muito, tá, gente, quando deu, ah, tá, desculpa, me perdi aqui. Uma outra coisa que a gente percebe que chama muita atenção, que chamou muita atenção em alguns estudos que nós fizemos é que o investimento em segurança ele está na faixa dos 15 bilhões. O investimento em educação na faixa de 8 bilhões. Então, isso também é um dado, que escola é essa que nós estamos pensando, que sociedade é essa que o governo está pensando. quando você vê a escola, vê a educação como gasto e não como investimento, você realmente vai ter que construir muito mais presídios. Por quê? A realidade que nós vamos vivenciar é uma realidade onde esses alunos não têm acesso a uma série de coisas. Eles não têm, não têm perspectiva. Você vive num município onde falta tudo, São João é assim, choveu, a situação fica caótica, como na Baixada, como um todo, do Grande Rio como um todo. Então, você vê esse investimento da educação, que é um local onde eles se encontram e é só ali que eles têm algum lazer, porque o entorno não tem nada. E o que se vê por parte dos governos é que precisamos reduzir os gastos, porque, mais uma vez, falando, a educação é tratada como gasto quando ela deveria ser tratada como investimento. Por isso que esse espaço aqui, para nós do CEP, é um espaço fundamental. Uma outra coisa que nós temos percebido é a questão do piso, que também, que também, temos percebido, não, uma outra questão que nos fez entrar em greve foi a questão do piso. Eu, conversando com as alunas depois da greve, falando, falamos antes e depois. E, assim, foi muito, fazendo só um parênteses, foi muito interessante o apoio das alunas, o apoio do Grêmio e o apoio das mães e pais. Foi muito importante esse apoio na escola. E aí, elas ficaram surpresas com a questão de como assim você tem um piso, o governador não cumpre a lei. Eu falei, é, gente, nós estamos num Estado onde os professores precisam entrar em greve para que o governador pague o piso que é a lei. É como se um funcionário ganhasse menos que o salário mínimo e o patrão não fosse condenado a nada e ainda fizesse discurso que, se ele pagar o salário mínimo, ele vai falir. E tem uma coisa que incomoda muito, a gente escutou isso na greve o tempo inteiro. Não, mas aí é a lei de responsabilidade fiscal. Mas tem a lei de responsabilidade fiscal. Você vai para uma audiência, a secretária não apresenta nenhum dado. Nós participamos de diferentes audiências com a presença da Carol do Diaz. Você pede dados, você precisa de dados. Você não pode ficar fazendo um debate sobre reajuste, sobre reposição, sobre piso com apenas um discurso. E aí, o que você falou, a secretária faz o discurso, mas não apresentou um dado sequer. E o que a gente falava para ela, mas se não tem, se o Estado não tem condições de garantir o piso, então tem que haver uma intervenção federal. Tem que haver, então, uma complementação federal para que se pague o piso. Mas, para isso, a secretaria vai ter que provar que realmente não pode pagar o piso do Estado. Por que a secretaria nunca solicitou que fosse feita essa complementação da União? Alguma coisa aí está errada. Eles não querem apresentar essa caixa preta que diria, olha, nós não temos, não temos mesmo condição de pagar o piso. Eles ficam só levantando essa questão da lei de responsabilidade fiscal, aí a gente pergunta, e os royalties do petróleo? Ninguém responde. Ah, mas e a complementação que pode vir da educação? Aonde que está sendo gasto o dinheiro do Fundeb? Agora mesmo nós conversamos com o presidente do Fundeb, ele falou que do caixa hoje, do Estado, tem 6 bilhões do Fundeb. Então, é uma falta de transparência e falta de documentação que é angustiante. E aí o governo resolve a greve, nós retornamos, porque os salários foram descontados, professores tiveram descontos de 4 mil reais, de 3 mil reais, donas de casa, porque a maioria a nossa categoria é majoritariamente feminina. Nós tivemos essas mulheres e homens sem condições de sustentar suas famílias. Essa foi a solução que o governo deu. Assim como está dando como solução agora para a reposição, que o aluno vá todos os sábados à escola. Ele não quer reposição, ele quer punição de grevista. Essa é a lógica que a gente percebe claramente. A lógica da punição aos grevistas. E aí, quando você pune o grevista, a sua sede é tanta que você, na verdade, pune o aluno. O aluno na escola dez sábados seguidos, sendo que vários, inclusive, têm atividades aos sábados, sem garantir transporte, vale o Rio Card, sem garantir alimentação, nada, até agora nada. E as diretoras que se virem, é assim. Ninguém fala, fazendo parênteses, as diretoras reivindicam a gratificação, a incorporação que é direito delas. Isso não se fala, o governo não toca nisso. Agora, as escolas vão ter que abrir sem garantia de alimentação para os alunos. Então, pessoal, não é um quadro fácil, mas o tempo já acabou, mas o recado que eu queria deixar é a nossa luta vai continuar, a nossa luta pelo piso vai continuar, a nossa luta pela educação pública vai continuar, a nossa luta pelo fim do Enem vai continuar e nenhum governo vai nos calar. Porque, para nós, educação de qualidade, nós que trabalhamos com o filho dos trabalhadores, da classe trabalhadora, para nós, educação de qualidade não é uma mera figura, não é uma mera não é uma mera palavra, é uma luta diária e que a gente não abre mão. Obrigada pelo convite e pela presença de todas e todos. Obrigada, Marta. Então, sem demorar muito, vou passar logo para o Fábio e depois a gente passa para as considerações finais. A lista de presença está passando. Na lista de presença, o pessoal está colocando o e-mail? Para que a gente possa fazer o envio do certificado, ok? Fábio, está contigo. Bom, boa tarde a todas, a todos. Boa tarde aos componentes da mesa também, suas excelências. Enfim, o tempo é curto, então, vou fazer aqui uma análise um pouco mais genérica do financiamento da educação, em particular também do financiamento da educação estadual. só para ressaltar, eu elaborei um relatório técnico para o sindicato dos profissionais do Estado do Rio de Janeiro, para o CEP. Está lá na página do CEP. Quem quiser mais detalhamento, é só baixar o relatório técnico e fiz um também do município de Niterói, que foi solicitado também pelo CEP. Lembrando que meu nome é Fábio, eu sou professor da Faculdade de Educação da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação Lato-Census da Escola de Agronomia da USP, na Pós-Graduação de Gestão Escolar. Bom, a questão do financiamento sempre me inquietou. Agora, nós temos que compreender que a questão do financiamento da educação no Brasil não está desconectada do modo de produção capitalista, ou seja, da organização econômica do planeta. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Vejam, mais de meio bilhão de crianças não têm acesso em suas escolas a água potável e esgotamento sanitário, ou seja, esgoto sanitário, no mundo. Ou seja, nós temos aí quase um bilhão de crianças à margem, marginalizado, de um direito universal que é a educação. Por um outro lado, os Estados Unidos aplicou no passado algo em torno de 900 bilhões de dólares em guerra. Está certo? O Brasil aplicou mais de 700 bilhões de reais em pagamentos de juros de dívida pública. Dinheiro que vai, em sua maior parte, para banqueiros, para rentistas. Então, veja, é difícil que a gente compreenda uma política de financiamento da educação que vá ao encontro de uma, primeiro, universalização da educação e da busca por uma formação crítica, ou seja, que vá desalienar as nossas crianças e jovens. É quase impossível. E aí, cabe a nós, no movimento de resistência, primeiro, uma vez perguntaram ao Pierre Bourdieu, sociólogo francês, depois que ele falou da escola reprodutora das desigualdades sociais, o que era para fazer? E ele respondeu. O primeiro passo é aprender. O primeiro passo é conhecer o problema. E, na área do financiamento da educação, nós temos um grandíssimo problema, porque não se discute financiamento da educação sobremaneira nas universidades. Os cursos de pedagogia, as licenciaturas, não discutem financiamento da educação. Aqui, no caso do estado do Rio de Janeiro, somos pouquíssimos pesquisadores da área do financiamento da educação. E é por isso que eu nunca me furtei a gratuitamente, exatamente, desde 2010, contribuir com o CEP, no sentido de produzir material que pudesse alimentar essa lacuna que não encontra aqui no estado do Rio de Janeiro a atenção necessária sobre madeiras das universidades. Queria dizer a vocês que, do ponto de vista do financiamento da educação brasileira, nós temos problemas profundíssimos. 14 milhões de alunos dos 38 milhões de alunos das 138 mil escolas públicas não têm acesso a água potável. Ou seja, em pleno século XXI, nós não conseguimos avançar em um direito tão básico que é a possibilidade do aluno ir para a escola e beber água. 5% das nossas crianças, desses 38 milhões de alunos, 5%, não têm banheiro às escolas. Então, nós vivemos um drama que poderia ser atenuado em um outro modelo de financiamento de educação, não o modelo que aí está. Muito se fala do Fundeb. O Fundeb é puro cálculo matemático e que vai aprofundar ainda mais uma política de meritocracia na educação brasileira. o repasse do Fundeb é baseado no número de alunos multiplicado pelo fator de ponderação dividido pelo total de estimativa de receita. Na verdade, o total de estimativa de receita dos municípios, distrito federal e estados dividido pelo número de alunos multiplicado pelo fator de ponderação. É um cálculo. O que eu quero dizer com isso? Nossa, coisa difícil. É, é difícil. Mas estou querendo resumir o seguinte, é pura matemática. E aí nós, pesquisadores do financiamento da educação, pensamos no seguinte, é importante que o Brasil avance e compreenda que o valor aluno-ano praticado nas redes de ensino públicas deve ir ao encontro da necessidade real das redes de ensino, ou seja, de pagar um piso adequado aos seus professores, aos seus profissionais de educação, a uma escola equipada. Está certo? 20% das escolas brasileiras não têm esgoto, tratamento de esgoto. Não tem rede de esgoto, portanto, não trata, não tem rede de esgoto. Ou seja, 40% não têm biblioteca e quadra poliesportiva. Não sou eu que estou dizendo. Os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, órgão do Ministério da Educação. Então, portanto, vocês podem perceber que pode haver até distorções nesses dados. O cara pode ter uma prateleira lá no canto da escola e dizer que é uma biblioteca. Veja, é diante dessa realidade que deveríamos pensar um financiamento da educação que fosse ao encontro de atenuar tais dificuldades que encontramos na educação brasileira. E estamos caminhando para um sentido oposto a isso. foi também uma vitória dos trabalhadores em educação a Lei 12.858, de 2013, que determina que parte das participações governamentais pela exploração e produção de recursos naturais, a partir de 3 de 12 de 2012, fossem aplicados 75% na educação com prioridade para a educação integral e para a remuneração dos profissionais do magistério. E, como a própria Karine colocou, esse dinheiro sumiu. Deve estar lá em algum fundo. Isso é muito triste, porque trata-se de algo em torno de 3 bilhões de reais. que o Tribunal de Contas também esqueceu de contabilizar isso no ano passado, em 2021. Aliás, nem a partir de 2018, do primeiro repasse, vem dando a atenção necessária a esse recurso. É preciso que se crie uma conta exclusiva para os recursos da educação. Porque esse dinheiro vem com os recursos dos royalties, ele se mistura, e aí fica difícil saber quanto recebeu, quanto recebeu. Aí você tem que entrar no site da ANP. Quantos de nós vão acessar o site da ANP para pegar uma planilha dificílima para ver quanto o nosso município recebeu? Isso inviabiliza totalmente o processo de... Eu não gosto do termo transparência. O meu professor da USP dizia transparência, ninguém vê, mas a gente usualmente usa esse termo. Mas a transparência dos recursos públicos. Os professores não sabem quanto entra de receita nos cofres. A previsão mais atualizada é do relatório resumido de execução orçamentária, que é do bimestre anterior. Se eu hoje quiser saber quanto entrou hoje na conta do governo, a não ser que eu seja conselheiro do Fundeb, eu não sei, eu não vou conseguir saber, eu não tenho acesso a extrato bancário, eu não tenho acesso ao que se está fazendo com os recursos da educação. Resultado disso, o governo deixou de aplicar desde 2018 percentual mínimo na manutenção e desenvolvimento do ensino, e o tribunal não fez nada, a Assembleia não fez nada, o Ministério Público não fez nada, é preciso que haja mais uma ação contundente, porque nós temos um dever histórico com a educação pública de um Estado que já aplicou 40% do seu orçamento na educação do Estado do Rio de Janeiro, no período do ex-governador Leonel de Moura Brizola. Então, é preciso que, para além do conhecimento, que também se tenha a ação. O filósofo alemão Karl Marx já dizia, o conhecimento não deve servir só para entender as coisas, ele deve servir para transformar a nossa realidade, é para isso, senão não haveria necessidade de nós pesquisadores. Portanto, veja, para além desse problema que nós temos, a rede estadual está encolhendo. Nós tínhamos 1 milhão e 600 mil alunos em 2020, hoje nós temos 667 mil alunos, nós reduzimos também o número de escolas, professores eram 60 mil em 2013, agora são 45 mil. Por que está reduzindo a rede? Aí a secretaria vai dizer, é uma questão demográfica, demográfica não, senhor, porque tem criança fora da escola, é porque implementar uma lógica de avaliação que impulsiona as redes estaduais, municipais, distrital, a reduzir o número de matrícula para melhorar o IDEB. Dessa forma, um ex-secretário de Estado hoje está trabalhando na Fundação Roberto Marinho, ganhando milhares de reais. Por que melhorou a rede? Não. Porque ele acabou com as escolas, ele reduziu as turmas onde o IDEB era menor, ele fechou as escolas, e esse processo, claro, ele não é responsável por isso, isso vem desde a Lei 5692 de 71, mas é aprofundado, sobretudo em governos que não tratam a educação como prioridade. E hoje as matrículas do Estado se concentram no ensino médio, a sua maior parte, 70% das matrículas do Estado do Rio de Janeiro, é onde o fator de ponderação do Fundeb é maior. Então, eles ganham de tudo que é lado, primeiro que aumenta o IDEB, depois que aumenta a receita, a mesma receita. O Estado do Rio, na verdade, te retificando, Marta, o Estado do Rio de Janeiro aplica em educação, na rede estadual, R$ 4 bilhões e R$ 15 bilhões na segurança pública, porque R$ 5 bilhões, mais de R$ 5 bilhões vai para os municípios, dentro dessa lógica perversa de municipalização, porque ele não quer responsabilidade da educação, ele quer melhorar a nota de IDEB. foi assim que saiu de penúltimo lugar para terceiro lugar de 2009 a 2015. Então, há muitos problemas na educação pública e muitos deles voltados para o financiamento da educação. E eu queria finalizar, uma vez que o meu tempo já deve estar sendo exaurido, dizer o seguinte, é urgente que a Assembleia Legislativa ou que o próprio CEP, eu já falei isso para o CEP, entre com a ação direta de inconstitucionalidade, com a emenda 84 de 2020. essa emenda promulgada aqui dentro da LERJ é uma secrecência, porque ela tira dos 75% do pré-sal, vamos chamar assim, embora não seja o termo adequado, ela subvincula 25% para o ensino superior, afronta a Lei 12.858, que é federal. Ou seja, essa emenda constitucional vai ensejar um problema futuro no financiamento da educação estadual perverso. E também é fundamental que o sindicato entre com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Complementar 196 de 2021. Outra secrecência vinda daqui à orientação do Tribunal de Contas. Por quê? Considera uniforme escolar, merenda, DEIA, restos a pagar como cálculo do percentual mínimo. E aí nós vamos ter uma perda inestimável de recursos públicos vinculado aos 25%, que os legisladores constitucionalistas, sobretudo João Calmão, pensaram para ser aplicado do muro para dentro da escola. Então, essa lei complementar tem que ser objeto, Marta, de ação direta de inconstitucionalidade, porque não é possível que nós dê elasticidade ao conceito de MDE, que está previsto no artigo 70 da lei federal, a lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Portanto, já está regulamentado no que pode aplicar ou não os 25%. Mas a educação era concorrente entre estados, municípios, distritos. Mas a lei, a Constituição diz que quando já há legislação federal sobre, não pode os demais entes constitucionais legislarem sobre aquilo. Acho que até um rábula deve saber. Então, por fim, eu queria dizer, por fim mesmo, eu queria dizer o seguinte, o mito de que o Brasil investe muito em educação, para finalizar a minha fala, dizer que isso é um dado distorcido da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, ou CDE, que pouco ou nada contribui para o desenvolvimento social. Porque, veja, o Brasil, eles fizeram isso, o estudo, o Brasil deve aplicar em torno de 5,6% do seu PIB em educação. E aí também está o dinheiro do que vai para o setor privado, o sistema S, por aí vai. O que corresponde a mais ou menos uns 450 bilhões de reais. E aí compararam esses 5,6% com os Estados Unidos, que aplica 5,3% do seu PIB, Produto Interno Bruto em Educação. Só esqueci de dizer o seguinte, o PIB dos Estados Unidos é de 25 trilhões, o nosso é de 9. Ou seja, quando você divide isso, eles têm 70 milhões de alunos, a gente 40 milhões de alunos. Quando você divide isso, o nosso valor aluno ano é baixíssimo, está entre os menores dos 70 países da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Então, nós temos um problema. E onde isso vai culminar? Num péssimo salário inicial pago aos nossos profissionais da educação. Não tenha dúvida disso. Então, não tem outro caminho. A gente tem que conhecer o financiamento da educação. Por fim, desculpa por ultrapassar o tempo, eu estou publicando esse livro, Financiamento da Educação, crítica às despesas no ensino dos 92 governos municipais do Rio de Janeiro, que também tem a função de informar sobre o financiamento municipal da educação. Então, quem lê vai saber quais fontes de receita, como os municípios estão gastando e, sobretudo, como gastaram na pandemia. Porque muitas prefeituras aproveitaram o ensejo da pandemia, pessoas morrendo para desviar recurso público da manutenção e desenvolvimento do ensino. Milhões foram desviados. todas as prefeituras, sem exceção, segundo o Tribunal de Contas e segundo a minha avaliação, porque houve despesas que o próprio tribunal não glosou. De uns glosou, de outros não glosou, porque me parece que o tribunal é bem seletivo para reprovar contas. E aí, olhando as 92 contas, eu vou detectar aquilo que não era adequado ser gasto, como, por exemplo, gasto com ecoterapia, que era gasto de saúde, ou, por exemplo, gastos com merenda, com uniforme, que, embora o tribunal e a Assembleia flexibilizem, as leis não valem, porque elas são inconstitucionais. Enfim, então, quem quiser, está lá no site da Editora Paco. Eu esqueci de trazer para os nobres deputados para aqui, deixei a minha sacolinha em cima do sofá, na correria do cotidiano, mas me comprometo depois a enviar aos gabinetes uma versão do livro para vocês. Está bom? Desculpa ultrapassar o tempo. Muito obrigado. Obrigada, professor Fábio. Então, aqui a gente recebeu algumas perguntas. A gente vai fazer essas perguntas para as considerações finais, dando os três minutos e também estendendo as considerações finais para os deputados aqui presentes. Eu queria só destacar algumas questões aqui antes de começar as perguntas, em relação ao que a Karine colocou aqui para a gente, é o destaque em relação às políticas absolutas com a criança e adolescente e a questão dos três bilhões que foi reforçado aqui pelo professor Fábio da dívida com a educação em relação aos royalties. Quero destacar também a necessidade de independência financeira da educação, a questão dos percentuais bloqueados dos programas de governo, a insegurança jurídica e a transparência, a falta de transparência que também foi mencionada pelo professor Fábio. Quero destacar aqui na fala da companheira Marta Moraes, do CEP, a questão de que a gente já é sabido da maioria, a questão das carências, a questão dos salários baixos, a questão da necessidade da revogação do novo ensino médio, a questão de que não é gastos, a educação não é gastos, a educação é investimento, a necessidade de que o governador cumpra a lei e também o destaque de que a CEDUC não apresenta dados e o Fábio já apresentou, inclusive aqui dentro da LERJ para os parlamentares e assessoria alguns dados, assim como o Flávio também que esteve presente e é importante a gente destacar que existem dados apesar da dificuldade da gente ter acesso a esses dados que precisa dos pesquisadores nos ajudando. Quero destacar aqui na sala, na fala, perdão, do professor Fábio da UFRJ, a questão do valor aluno ano adequado que é uma das bandeiras da campanha nacional pelo direito à educação com custo aluno qualidade. Também a questão do IDEB vinculado ao novo FUNDEB que faz com que a gente tenha mais reforço ao discurso da questão do IDEB e da avaliação. Gostaria também de trazer uma outra questão que eu acho que é importante aqui, que conhecimento da fala dele, conhecimento é para transformar a realidade. Então, que nos apropriemos da questão do conhecimento, dos recursos, do financiamento da educação, para que a gente possa, nos conselhos, nas nossas atuações em movimentos sociais, nas nossas atuações também aqui na Casa Legislativa, atuar para que isso realmente se transforme em realidade. A gente tem, então, duas perguntas aqui, uma questão mais geral que foi colocada aqui por Babari, desculpa se eu não consegui falar, Bababerichá, é isso, Babalorichá, Rafael de Ogum, perdão, perdão, Presidente do Instituto Mojo Baché, quilombo social, Carolina Maria de Jesus, ICER, Comissão de Enfrentamento ao Racismo Religioso e Estrutural. Ele faz a seguinte colocação, ensino da educação religiosa, não confissional, com a participação de professores de religiões não judaicas, cristãs, está previsto no Plano Nacional de Educação. E a outra pergunta, que foi a Maria Tereza do Comitê Rio, que coloca o seguinte, Karine, gostaria que você pudesse aprofundar um pouco mais como nós, dos movimentos e conselhos do Fundeb, podemos denunciar o Estado pela dívida em relação ao financiamento da educação no Estado, considerando que os próprios membros do Tribunal de Contas do Estado estão investigados por corrupção, considerando que não existe transparência em muitos dados divulgados pelo próprio Estado e considerando a fragilidade dos próprios conselhos de fiscalização. Vamos seguir assim? Podemos? Karine, e termina com a deputada Élica, pode ser? Combinado? Excelente pergunta. Obrigada. Eu gostaria, de enquanto respondo a essa pergunta, também trazer algumas outras reflexões diante da fala dos colegas, mas enfatizar dois artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal que me parece que são esquecidos, que é o artigo 48 e o 48A. Nesses artigos, nós encontramos todos os pilares da transparência, mas eu entendo que essa transparência, como o professor falou, ela não é vista e ela sequer é entendida. Nós temos problemas conceituais, confusões relacionadas a demonstrativos, esse fato de que o relatório resumido de execução orçamentária, que traz lá as receitas e despesas arrecadadas de forma mais celere, porque ele é divulgado a cada dois meses, desafio os senhores a localizarem as fontes de recursos. Elas não estão lá. E as fontes de recursos, dentro da minha tese de pesquisa, ela é a grande base de qualquer controle de política pública. Porque, veja, quando eu bloqueio uma despesa, eu bloqueio com base na limitação de empenho. Eu declaro que eu não tenho receita suficiente para honrar todas as despesas primárias e, por isso, eu vou lá e promovo um contingenciamento. A fundamentação de um contingenciamento está na arrecadação da receita. Mas, se você bloqueia e não me diz quanto recebeu, como eu valido se esse bloqueio é abusivo ou não? Judicialmente, temos alguns casos de circunstâncias onde bloqueios foram feitos de forma abusiva, porque havia excesso de arrecadação. Então, se eu tenho um princípio do equilíbrio orçamentário que diz que a receita tem que se equiparar à despesa, você me autoriza a gastar 100, você arrecada 150 e bloqueia quando eu estou gastando 50 ainda, ué, mas por quê? Você era para me liberar mais, porque você teve acesso de arrecadação. Então, eu entendo que, dentro dessa questão de denúncia, primeiro, hoje nós vivemos um cenário muito diferente do passado. Eu sou uma pessoa extremamente crítica em relação aos órgãos de controle, e aqui eu coloco todos eles, controle interno, externo, social e judicial. Nós precisamos nos conscientizar sobre o nosso papel. Todos, se eu não tenho condição de exercer essa função, eu não devo assumi-la. E, se eu estou fazendo, eu devo fazer da forma como se deve. Todas essas instâncias, elas são receptíveis de denúncias. As denúncias, elas precisam ser motivadas, em especial, em relação a evidências, porque, senão, elas não dão andamento. Então, isso é um ponto muito importante. Agora, a evidência, no que diz respeito ao orçamento, está onde? Está no dado. No dado que não é divulgado, ou é divulgado de forma incompleta. Então, vivemos um problema crônico, e não é recente, ele é muito antigo, porque nós sequer temos portais de transparência. Nós não temos informações sobre a arrecadação de receita por fontes de recursos. Eu acredito num cenário que pode mudar, porque, a partir de 2023, nós temos duas medidas nacionais que tendem a trazer mais fidedignidade às informações, que é exatamente a exigência do Ciafique, que é um sistema de administração financeira integrado, onde todas as estruturas deverão adotá-lo. Isso vai gerar interoperabilidade, que é uma informação onde eu posso validar. A União passou para o Estado, o Estado disse que recebeu da União. Bate, confere, o valor é o mesmo, a data está ok, ou o Estado recebe e diz que não recebeu e não repassa para o município e o município fica dependente, como aconteceu na pandemia. Então, circunstâncias como essa de implementação do Ciafique e outra, que é de padronização das fontes de recursos em todos os entes federativos, em todas as esferas, vai nos trazer uma possibilidade de enxergar aquilo que não está posto. E não se enganem, para que eu possa fazer uma análise dessa, eu preciso, enquanto auditora, extrair toda essa base, analisá-la, validar, cruzar num sistema de informações para poder encontrar indicadores. E não é fácil. Eu pergunto como que o homem médio vai fazer isso? Como que a lei de responsabilidade fiscal que exige que a receita, professor, esteja disponível em tempo real? Tudo bem que é aceitável que esse real seja um ontem online, porque não precisa ser agora, exatamente, mas, pelo menos, qual foi a arrecadação de ontem? A gente não consegue ver. E isso tem que estar detalhado de acordo com o princípio da especificação orçamentária. Eu preciso entender aquele código que eu inicio a minha fala, qual é o órgão responsável, quanto recebeu, em que política pública vai aplicar, exatamente em que área dessa política, que não basta dizer que é educação, é educação o quê? Ah, não, é educação infantil. Ah, não, é ensino médio. Tá bom, mas dentro do ensino médio é o quê? É vencimento. Vencimento de quem? Professor? É orientador? É equipe de apoio? Não, é pagamento de material de consumo. Material de consumo qual? Então, tudo tem que estar detalhado. O orçamento, tudo bate. Não sobra um real. Tudo encaixa. E se alguém perde, alguém ganha. Se o recurso foi remanejado, ele foi para algum lugar. É por isso que, quando nós nos deparamos com ações governamentais esvaziadas ou políticas públicas contingenciadas na sua totalidade e vejam que depois, quando analisarem essas planilhas, aquilo ali é o total. Eu não estou dizendo que foi em um ano. Eu estou dizendo que foi de 2016 a 2022. Nesse intervalo, políticas receberam recursos e elas simplesmente foram liquidadas em zero reais. Eu pergunto, essa política existe? Ela não existe. Ela existe na lei. E aí é onde eu puxo cadê essa prioridade absoluta que a Constituição diz? Que políticas destinadas a crianças, adolescentes e jovens não podem ser afetadas. Elas não podem ser remanejadas. Eu não posso bloquear. Porque, antes de bloquear essas políticas, eu preciso olhar para as outras. Se você bloqueou essa daqui, é porque a situação deve estar muito ruim nas outras. Só que, quando nós vamos fazer esse levantamento, a gente encontra outras políticas recebendo recursos, enquanto essas que são prioridades estão perdendo. Então, o desafio, eu sei que não trago boas falas, mas é o conhecimento. Eu, como professora, porque também sou, eu só bato nessa tecla. E eu tenho alunos de vários perfis, desde conselheiros de políticas públicas, CACS, Fundeb, alimentação escolar, conselho de infância e adolescência, a juízes. É preciso descortinar, colocar as contas à mesa, falar de forma clara, objetiva, didática. Porque, se isso não for discutido, a gente vai continuar sempre, e dói muito no coração, passar os anos, como eu já estou nessa área há muito tempo, e não vejo avanço. As discussões continuam as mesmas. Era para a gente estar falando de outras coisas. Porque, veja, quando eu digo que não tem recurso para pagar um piso nacional digno, como é que eu quero colocar essa política como prioridade? Se eu valorizo outras de comunicação social, em detrimento de uma política, às vezes, que trata daquele aluno que depende, como a deputada falou, da alimentação fornecida na escola. Então, precisamos dar uns passos para trás, colocar os problemas e evidenciá-los. Necessário for denunciando para que isso possa... Eu acredito na força centrípeta, na pressão do que vem de fora para dentro, no sentido de fazer quem está dentro pular. Se mexe, faz alguma coisa, porque, do jeito que está, não pode continuar. Desculpe se me excedi. Obrigada. Eu acho que você apresentou uma questão que tem que ser um debate aprofundado, que é igual a história da África. Como é que está sendo a questão dele, como é que está sendo a educação religiosa nas escolas, que muitas vezes privilegia uma determinada religião. Então, eu acho que esse é um debate fundamental que a gente precisa trazer à luz, trazer para a sociedade. eu queria aproveitar e pedir desculpas ao Fábio pela GAF. O Fábio, eu não citei. O Fábio tem nos ajudado demais. São duas pessoas. O Fábio, o Flávio, da direção do CEP, a Carol. E, pessoal, tem uma live da TV CEP, do Flávio, do Fábio, que, assim, é uma aula maravilhosa e tudo feito com o maior carinho, com o tempo dele super apertado e vale muito a pena. E, hoje em dia, a gente tem que agradecer esses acadêmicos que estão aí lutando junto conosco e sem cobrar um centavo. Então, são verdadeiros, são lutadores que estão ombro a ombro ali com a gente. Eu quero aproveitar também para fazer uma denúncia que, até agora, os animadores culturais não receberam o dinheiro que foi descontado da greve. Isso é uma covardia como uma categoria, assim, dentro da educação, é um segmento que é um dos mais, que sofrem mais, que são mais penalizados. Então, essa denúncia nós gostaríamos de fazer aqui e que isso fosse feito em diferentes espaços para ver se resolveu e rápido. Para finalizar, eu acho que tem uma questão que é fundamental. Eu acho que a LERJ, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, o Ministério Público precisa fiscalizar esses recursos. É a Fundeb, é os 25%, especialmente o Fundeb, que também vai para os municípios, que os municípios também recebem essa verba, vários prefeitos já estão dizendo que não têm recursos e fica por isso mesmo. Então, eu acho que é fundamental, os deputados aqui presentes, deputadas, fundamental essa fiscalização. Arregaçar a manga, todo mundo junto, mas com a LERJ, tendo essa tarefa de fiscalizar. Para onde está indo esse dinheiro, como é que esses prefeitos, como é que o governo do Estado está utilizando nesses recursos? E, assim, uma preocupação que nós temos muito grande é com essa privatização da escola pública por dentro. É algo também que nós temos que ficar muito atentos. Nós temos hoje uma situação de terceirização de funcionários e, sem concurso público, nós temos uma realidade onde você vê o governo comprando projetos para serem utilizados na escola pública de empresas privadas, governo aplicando avaliação externa com recursos públicos, jogando esse recurso público, desviando esse recurso público para essas empresas privadas. Então, é todo um debate que a gente precisa ficar muito atento e eu agradeço aos mandatos por esse momento tão precioso e ao comitê e esperamos que esses momentos se repitam. Parabéns a todas e a todas nós que estamos aqui hoje. Um momento grande de luta e de resistência. Obrigada. Bom, eu acho que o ensino religioso representa muito bem o avanço do neopentecostalismo na nossa sociedade e escancara a discriminação que é racial, ou seja, nosso país foi invadido e depois nós usamos por muito tempo a força de trabalho escrava para construir o nosso país. o ensino religioso como você bem coloca ele deveria prezar pelaquilo que a gente que a carta constitucional determina que é o estado laico ou seja, a possibilidade de conhecer diversas religiões e até as não religiões os agnósticos ateus sobremaneira e se fazer essa discussão respeitando essa diversidade e não é o que você encontra. Eu, há cinco anos atrás, era professor de uma turma de quinto ano em Goiás e eu vi de perto a forma com a qual o preconceito religioso se materializa nas relações sociais ali no bojo da escola. É uma coisa perversa. Sobremaneira em regiões em que um segmento religioso é predominante. Isso tem acontecido aqui no Rio devido também à aliança feita entre o narcotráfico e as milícias e esses segmentos religiosos. O professor José Claudio Alves tem denunciado isso muito lá na Federal Rural. Então, assim, eu concordo com a Marta, demanda até um próximo tema para os parlamentares discutirem, porque a gente precisa abrir essa caixa preta, sobretudo, e também que tenha a ver com financiamento, porque a gente precisaria de um perfil de professor diferente do que se apresenta nas escolas públicas do país. E, por fim, dizer também que com o advento da pandemia, o Congresso Nacional aprovou, no passado, uma emenda à Constituição, a Emenda Constitucional 119, que ele desresponsabiliza aqueles entes municipais, estaduais e distrital que não aplicaram o percentual mínimo em 2020 e 2021. Porém, a mesma emenda, ela determina que até 2023 os entes apliquem a diferença do que não aplicou em 2021 e em 2022. Ou seja, o Estado do Rio não aplicou, aliás, desde os 18, o que já ensejaria de um pedido de impeachment do governador, ou a intervenção e a retirada dessa secretária de Educação do cargo que ela não merece estar. Mas, veja, agora, em 2023, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, não prevê a correção dessa diferença de 2021, que a Karine muito bem colocou aqui, não foi o que, não alcançou o percentual mínimo. Ou seja, o governador está expressamente dizendo que não vai cumprir a Constituição Federal. Sobre os olhos do tribunal, que foi leniente na pandemia também com a não aplicação do percentual mínimo e da Assembleia e do Tribunal de Justiça, que foi ágil para acabar com a greve dos profissionais da educação. Foi ágil. Foi ágil, inclusive, estabelecendo punição aos CPFs e à diretoria do sindicato. Engraçado que ele não faz isso para o descumprimento da Lei nº 11.738, de 2008, que determina um piso mínimo para os profissionais do magistério. Por que ele não fez isso? Por que ele não estabeleceu uma multa ao governador, à secretária e ao governo do Estado por dia que descumprisse essa lei? Para que vocês percebam que essa questão é extremamente eivada de uma politicagem sem fim. e o Estado de Rio de Janeiro decretou guerra à educação pública gratuita, laica e de qualidade e de gestão democrática. Infelizmente, a gente vive tempos sombrios. Muito obrigado. Bom, gente, eu vou começar minhas considerações finais fazendo uma reflexão sobre a Assembleia Legislativa, sobre o Tribunal de Contas, sobre o Poder Judiciário e sobre o Ministério Público. Porque, às vezes, algumas falas cobram. A Assembleia Legislativa não fez nada, o Ministério Público não fez nada. Isso são generalizações. Às vezes, o CEP não fez nada. Isso são generalizações que parecem que esquecem de um elemento que está central aqui em todo o nosso debate. a discussão que a gente está fazendo aqui é de que o financiamento da educação é levado por uma disputa de modelo de sociedade, uma disputa política, uma disputa de interesses. A gente que está aqui reunido para defender a educação, a gente defende uma sociedade onde as pessoas têm direitos mínimos garantidos, onde a gente enfrente as desigualdades sociais, onde o lucro e o rentismo não se coloquem acima da dignidade da pessoa humana. Isso, evidentemente, se reflete também nesses espaços que compõem o Estado, mas que não são de forma monolítica, especialmente a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Falar, a Alerj fez o quê? Eu falei, olha, eu votei pela reprovação das contas de Cláudio Castro em todos os anos que ele desrespeitou o orçamento da educação e o meu voto contra as contas dele teve como um dos seus elementos balizadores o fato dele ter desrespeitado o mínimo constitucional em educação. Eu tenho orgulho de falar que fiz isso aqui dentro. Aliás, eu também fiz uma representação ao Ministério Público para que o governo do Estado cumpra a legislação no que diz respeito ao financiamento da educação. Não só os 25% constitucionais, que foi a primeira questão que a gente se atentou, mas, posteriormente, fruto do debate com o CEP, com o professor Fábio, de análise dos relatórios do Tribunal de Contas que a nossa equipe econômica já vinha fazendo, também referente ao repasse vinculado a ROIDs, participações especiais do petróleo, baseadas na Lei 12.858. A gente tem feito a batalha, a gente denunciou, a gente fez, mas a gente tem uma bancada hoje que sustenta essa política de ataques à educação. E isso não é só no Rio de Janeiro. A gente vivenciou agora seis anos no Brasil onde só se vivenciou cortes e mais cortes e mais cortes no financiamento da educação, no financiamento da pesquisa, no financiamento da produção de conhecimento. Aqui no Rio de Janeiro, esse projeto continua sendo um projeto hegemônico. Mas, então, feito esse preâmbulo, quando a gente fala em alerje, quando se fala em tribunal de contas, eu quero diferenciar quantas vezes o Ministério Público do Tribunal de Contas tem batido, tem cobrado, tem defendido posições que muitas vezes não são respaldadas pelos seus conselheiros, o seu corpo técnico. O Ministério Público é a mesma coisa, quantas vezes a gente vê o Ministério Público se posicionar, defender posições e perder na justiça. Então, queria começar fazendo essa reflexão para deixar claro que nós estamos falando de um campo de disputa política. E esse encontro nosso aqui, a gente se propôs a participar dele, a fomentá-lo, a fortalecê-lo, porque a gente entende que a gente precisa ter um corpo orgânico que, muito bem embasado tecnicamente, faça não só a denúncia pública desses ataques que a educação vem sofrendo, mas faça o enfrentamento em todas as esferas legais e judiciais, não só no Estado do Rio de Janeiro, mas nacionais, para reverter esse quadro de subfinanciamento da educação. A gente não tem dúvidas de que hoje o Estado do Rio de Janeiro teria condições de pagar o piso do magistério, teria condições de ter uma política de garantia do acesso, de melhoria da qualidade da sua educação, que se fosse embasado por um plano estadual de educação, se o financiamento da educação com base naquilo que a Constituição nos garante, com base naquilo que outras legislações infraconstitucionais foram garantindo, mesmo com os ataques, com a tentativa de desmonte que elas vêm sofrendo ao longo do tempo, se o que hoje a gente tem de legislação fosse respeitado no Estado do Rio de Janeiro, a gente não tem dúvida que teríamos condições de ter um financiamento minimamente adequado para garantir uma educação de qualidade. E a gente tem que fazer essa batalha, a gente tem que fazer essa denúncia, a gente não pode abrir mão de fazer essa disputa. Então, eu queria concluir dizendo que talvez para alguns de nós, alguns elementos que apareceram no debate hoje aqui não fossem novidade. Para alguns, talvez sim. Para outros, talvez a gente tenha ficado com algumas pulgas atrás de orelha de algumas questões que a gente tem que aprofundar. E eu fiquei com essa vontade com relação a alguns temas que apareceram aqui. agora, acho que a gente já tem um entendimento consolidado bastante para deixar claro que a gente precisa dar continuidade a esse enfrentamento. Está mais do que colocado que o Estado do Rio de Janeiro desrespeita o mínimo do mínimo do financiamento da educação e a gente precisa dar continuidade a esse embate. Esse embate está relacionado ao piso, esse embate está relacionado à merenda, esse embate está relacionado ao fechamento de escolas, esse embate está relacionado à falta de professores. Hoje, nós ainda temos milhares de turmas com carência de professor no Estado do Rio de Janeiro. O governo vem falar de responsabilidade com a reposição, tentando culpabilizar o professor por ter sido obrigado a fazer uma greve para lutar por um direito que já deveria estar sendo respeitado, quando o próprio governo do Estado está enrolando para nomear os professores concursados, fruto de outra ação judicial que o Ministério Público está movendo, também provocado pela gente, quando a gente tem milhares de turmas hoje com carência de professores no Estado do Rio de Janeiro de forma crônica. Então, eu queria concluir parabenizando todos e todas que puderam participar presencialmente ou virtualmente desse encontro e dizer que a nossa disposição é continuar lutando para que a gente garanta o financiamento da educação, garanta o piso do magistério, garanta a valorização dos profissionais de educação nas suas diferentes dimensões, dos diretores de escola, dos professores que estão sendo tratados de forma absolutamente respeitosa, como é o caso do DOC2, que estão sendo tratados como se hoje não fossem fundamentais para que a gente tivesse as escolas funcionando, dois demais profissionais de educação, os não docentes, que estão fundamentais no cotidiano da escola e que têm feito falta também, então a gente continua firme e fazendo esse chamado, vamos nos manter de pé na luta, a greve teve dificuldade, a justiça fez uma covardia com os profissionais de educação, não é a primeira vez, nem vai ser a última, mas a gente não pode abaixar nossas armas, temos que continuar lutando. Obrigado. Obrigado. Bom, mais uma vez agradecer e parabenizar todas as pessoas que participaram do evento, dizer que aqui na LERJ, eu como agora estou deputada no primeiro mandato, já sabia que as coisas seriam difíceis, mas a gente lidar com isso no dia a dia, a gente vê o que é de fato extremamente complicado quando a gente vê alguma pauta que consegue ir no plenário, em termos de educação, por exemplo, a questão da segurança nas escolas, que é uma pauta que está gritando muito para a gente. A gente só, quando fala em segurança aqui dentro, só fala em colocar mais pessoas armadas dentro da escola, mais polícia dentro da escola, sem levar em consideração que uma escola tem profissionais de educação, que a gente está falando de escolas que não têm pedagoga, a gente está falando de escolas que não têm psicólogo, a gente está falando de escolas que não têm porteiro, a gente está falando de escolas que sequer têm professor e o pessoal está querendo colocar polícia dentro da escola. É isso que a gente vê aqui. Fora isso, a fala do Baba Lorixá e a questão que ele traz aqui sobre ensino religioso, que eu acho extremamente importante a gente ter o ensino religioso nas escolas, mas, por exemplo, o que passa aqui na LERJ é sobre, é uma coisa que está sendo discutida, foi discutida essa semana, a possibilidade da gente ter uma escola bíblica nas férias, ter alguma coisa envolvendo religião, mas, principalmente, a religião, colocando bíblia nas escolas e fazendo isso como um projeto de férias, algo assim. Então, é isso que a gente lida aqui, o quanto que é complicado aqui dentro da LERJ, essa casa legislativa, a gente tratar com a educação. A gente está num momento extremamente complicado. eu acho que, pelo que se estuda a educação, a educação não é feita por educadores, educadoras, e assim, administradores que fazem isso sem compreender como é que funciona a necessidade de uma educação inclusiva, emancipadora. Então, a gente está lidando diretamente com esses problemas aqui e daí a importância de a gente estar conectado com a sociedade, que a gente precisa que eu, Serafine, Dani Monteiro, Dani Balbi, outros que estiveram aqui do Campo Progressista, de apoio de vocês, assim como vocês têm o nosso. A gente trabalhar nessa sinergia, porque não é simples tanto o lado de lá quanto o lado daqui, e a gente precisa se fortalecer. Encontros como esse, então, são encontros importantíssimos para a gente se fortalecer, se conhecer e se potencializar nessa luta. A questão colocada pelo companheiro Fábio me chamou muita atenção, que trabalha com a educação há muito tempo, e, de fato, essa questão de orçamento não é debatida, não é falada. No curso de licenciatura a gente aprende um punhado de coisas, mas eu não tive aula sobre orçamento de educação pública, e isso é fundamental. É uma coisa que a gente precisa, eu acho que, avançar nessa pauta, conscientizar professores e professores, profissionais de educação e profissionais, de uma forma geral, a importância de orçamento. Então, eu, por exemplo, quando cheguei aqui, como deputada agora, e as pautas começaram a bater, as demandas começaram a bater, eu já vim, já fui eleita com muitas demandas, a questão que eu me coloquei de pronto foi estudar o orçamento. Aliás, fiz questão de ter um bom técnico de orçamento no gabinete para me orientar nesses estudos. E descobri, assim, agora estando deputada, que não é fácil também. Eu, como deputada, a gente pede, manda ofício, obter dados, nem de orçamento, às vezes de transparência, alguns dados, isso é difícil. Então, como assim a gente vai trabalhar com política pública, se é difícil a gente obter dados, se mapear a situação do nosso Estado, a gente tem dificuldade com isso. Então, a gente também trabalha para a gente resolver essa questão. A gente precisa de transparência que não se fala em democracia sem transparência, sem a gente ter dados. Inclusive, uma instituição, o IBGE, que foi muito atacado no governo anterior, exatamente, que traz esse levantamento de dados, que com dados a gente consegue trabalhar, mapear. Quando a gente vai ao médico, a primeira coisa que faz são exames para ver como a gente está por dentro. A gente precisa de números. Então, aqui a gente tem dificuldade até nisso também. E aí, como falei para vocês, eu estou, no meu primeiro mandato, iniciando agora, dividindo com vocês, agora de coração aberto, essas experiências. E a primeira, é uma das coisas que a gente fez, a gente já protocolou muitos projetos de lei que estão com dificuldade, inclusive, de ir ao plenário para serem votados, devido à estrutura da casa. Mas a gente tem, por exemplo, protocolei, como falei na fala inicial, a lei da transparência, que exatamente, como é que pode? A gente não tem isso. Profissionais de educação, a gente quer, eu aqui como deputada, quero ter acesso ao orçamento da educação e tem dificuldade, tem coisa ali que eu não consigo enxergar. Eu falei assim, para onde está ainda esse recurso? Então, saber para onde estão os recursos federais, estaduais, o que são voltados para a educação, saber, pelo menos, aqui onde está vindo, daí a lei, a lei da transparência, que ainda não foi a plenária, mas a gente está aqui numa luta também interna para que ela vá, para que seja votada, para que o debate aconteça. E é importante a gente ter sempre esse canal de comunicação aqui entre nós, para que vocês ajudem a gente também, fazer o movimento político fora, para que a gente consiga avançar aqui. Bom, a escola é uma instituição muito, muito visada por muita gente, porque ela tem a mesma capilaridade, a mesma, ou tanto quanto, as igrejas. Então, a gente tem duas instituições com muita capilaridade no Brasil inteiro, que são as igrejas, em qualquer lugar que você vá, você vê uma igreja e escolas. Então, a gente nada, absolutamente nada contra igreja, nenhuma religião, mas desde que se use isso para cooptar a mente ou para agir isso politicamente, como a gente viu acontecendo em muitas igrejas agora, o fundamentalismo religioso, a isso a gente tem que tomar um certo cuidado. E eles estão querendo fazer das escolas esse local também, você pegar, cooptar essas pessoas para exatamente colocar os valores morais que tem ali. Então, uma defesa que a gente faz também daqui, que está uma defesa que a gente não está fácil de ser feita, é da escola, a gente pede o mínimo que a Constituição seja obedecida, é que a escola seja um local laico, não onde você nada contra o ensino religioso, contanto que tenha todas as religiões. Então, a gente tem essa questão. A questão também que grita que a gente tem que se debruçar, que tem tudo a ver com isso, também trazendo aqui de outras reuniões que a gente teve, inclusive com reitores de universidades, com diretores de escola, é a questão da evasão escolar que está algo altíssimo. A gente está vendo que tem um investimento do governo federal, por exemplo, para aumentar as universidades, para aumentar institutos federais, como a gente está vendo o Instituto Federal sendo implementado, início de implementação agora no Complexo do Alemão e vai ter outros institutos federais, mas, ao mesmo tempo, eu, como, por exemplo, professora do Cefete, estou tendo, professora licenciada do Cefete, estou sabendo que a gente está em um momento histórico de ter muitas vagas ociosas em uma instituição como o Cefete que oferece ensino técnico de excelência, de altíssima qualidade. Então, está cheio de vaga ali que não foi preenchida, assim como tem nas universidades também. Então, é uma questão que a gente tem que se debruçar, tem que gritar isso também, que tem a ver também com isso tudo que está acontecendo na educação. Quando você tem movimentos de profissionais de educação, a gente está falando de saúde mental dos profissionais de educação, saúde mental dos nossos jovens. Então, a gente está se debruçando também em tudo isso, que essas pautas elas correm conjuntamente, que tudo é holístico. Então, a gente também, só para você saber, o mandato também está muito voltado para isso. A gente sabe que, como foi falado pelo grande mestre, que o fracasso da educação e se causa é um projeto e a gente está aqui, eu como deputada, humildemente me colocando aqui ao lado do professor, também, o deputado Flávio Serafina e de outros companheiros valiosíssimos nessa luta para apresentar um novo projeto. Se o fracasso da educação é um projeto, a gente está aqui para apresentar um novo projeto e lutar por esse projeto que a gente acredita que seja uma educação inclusiva, emancipadora, onde a gente consiga colocar adultos para trabalhar na sociedade, adultos críticos que tenham plena noção do potencial de mudança nesse mundo, na capacidade de diminuir a desigualdade e as injustiças sociais. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade da fala, de participar aqui com vocês, o mandato está à disposição e parabéns a todas as pessoas envolvidas nesse excelente encontro. Obrigada. Encerramos, então, agradecendo em nome do Comitê Rio da Campanha Nacional pelo Direito à Educação a todas as pessoas presentes que acompanharam também pelo canal do YouTube. Agradecemos a equipe da TV Alerj, que também fez aqui a cobertura do nosso evento. Agradecemos a Casa, a Assembleia Alerj, Alerj, agradecemos também a escola aqui que está nos recebendo. Pedimos para compartilhar um vídeo com a finalidade de alcançar mais pessoas com as informações que foram nos privilegiadas aqui nesse momento. Agradecemos principalmente aos parlamentares que nos disponibilizaram a oportunidade de fazer o seminário nessa casa. Obrigada. Obrigada.